Eu vou mudar um pouco as coisas aqui, eu vou fazer um repente aqui, vou sair um pouquinho do texto, tá? Porque eu acho que se a gente seguir o texto a gente não vai alcançar nossos objetivos, mas em todo caso vocês têm o texto, né? Eu vou seguir parcialmente o texto, em todo caso vocês têm o texto, e eu vou tentar passar mais rapidamente, não explicar detalhes, e em todo caso o texto fica para vocês verem detalhes, tá? Antes de começar, que eu sempre esqueço, depois eu vou ficar ansioso, já estou, né? E vou esquecer tudo, então eu gostaria já de agradecer o pessoal aqui, todo mundo, né? E, pô, aprendi pra caramba, né? Engraçado, né? Principalmente eu acho que algumas coisas que, como a saudosa Andréa Loparico falava para mim, né? Você tem que entender, ela falava para mim, eu sei que você sabe o que você sabe, mas eu não sei o que você sabe, você tem que me falar, né? Você tem que, de alguma maneira, esclarecer para mim, porque eu não estou dentro da sua cabeça. É uma coisa que eu uso para os alunos aqui, né? É uma coisa que eu uso para os alunos, porque eu sempre falo isso, né? Também esse curso é uma homenagem ao professor Andréa Loparico, tá? E é muito interessante, né? Porque agora eu tenho um pouco mais de clareza, pelo menos se eu fosse expor as coisas, né? De maneira diferente, entre algumas distinções que eu acredito que, pelo menos, eu deveria fazer, né? Entre, por exemplo, concepção e conceito, né? Entre concepção e conceito. Para mim, conceito, ele é... Acho que isso ficou, pelo menos está implícito, né? Conceito, para mim, é uma noção teórica, né? Uma noção teórica. Ela tem que estar dentro de uma teoria já, né? Enquanto a concepção parece ser mais um guia para você, né? Começar a esboçar teorias mais ou menos completas. Completas não no sentido lógico. E isso também me levou a pensar em outras coisas. Para falar já aqui, talvez, para o Robson possa entender. Quando eu falo de nobre lá, a ideia é que o conceito de verdade, nesse sentido, né? Ele não é mais ou menos nobre do que qualquer outro conceito, porque ele se apresenta na relação complexa com outros conceitos, né? Então, ele não é mais nobre nesse sentido. Do ponto de vista do Horwich, por exemplo, Ele faz uma distinção entre... Fala que o... O Robson pode me ajudar nisso, né? Ele fala que o conceito de verdade, nesse meu sentido, não é um predicado, um sentido forte. Que ele associa predicados a certa estrutura subjacente, por aí vai. Eu acho que no framework que eu estou trabalhando aqui, no quadro conceitual que eu estou trabalhando aqui, eu não poderia fazer esse tipo de distinção, né? Eu não poderia fazer esse tipo de distinção. Então, só para... Eu não teria uma distinção entre... Para mim, predicado e conceito seria a mesma coisa, né? Vamos assim dizer. Eu teria que ter um algo a mais, sei lá. E não sei como isso funciona no Horwich. Se, de alguma maneira, associado à ideia de... A verdade não ser um predicado, vamos dizer, né? Em um sentido forte, ele não precisaria de uma espécie de metafísica, né? De uma teoria dos predicados, que acabaria... Uma espécie de realismo de predicados, que acabaria... Por determinar, né? Isso que ele diz, né? A ideia do Horwich, eu entendo como uma conceitação, né? Uma caracterização inicial para distinguir a postura deflacionista, a família de teorias deflacionistas da verdade, que, tradicionalmente, o conceito de verdade, ou, vamos dizer, as concepções de verdade, elas possuem em teor como se a verdade existisse como uma entidade semântica a qual o predicado é verdadeiro se refere. E ele diz que a postura deflacionista, em geral, é dizer que não há uma propriedade substancial que se refira à verdade. Ou seja, a verdade, em uma concepção, de novo, concepção no sentido que você tem colocado aqui. Existem várias acepções, né? Mas nessa de noção que permite comunicação. Sim. A concepção de verdade deflacionista, ela enxuga o teor, ela desinfla o conceito de verdade em uma teoria. Sim. Porque a analogia que ele faz, comparando a versões não deflacionistas, a decitacional é um tipo de deflacionista, não deflacionistas, é de que um não deflacionista, pode ser correspondencial, um teórico da correspondência ou da coerência, ele entende que há a verdade, a verdade é alguma coisa que é. E um deflacionista não responderia o que é a verdade. Ok? Sim. Eu acho que... Mas em termos intuitivos, né? Sim. Eu acho que, apesar do vocabulário, a gente ter que refinar o vocabulário para a gente conversar, acho que é mais ou menos o que eu tinha pensado mesmo. É mais ou menos o que eu tinha pensado. Em todo caso, eu não vejo, pelo menos por enquanto, como fazer no framework que eu estou trabalhando, uma distinção. Porque o conceito, basta ele aparecer numa proposição, com sentido, dentro de uma teoria, para algo ser um conceito. Mas para ele tem que ser mais do que isso para ser um predicado verdadeiro. Eu entendi a sua postura. Posso dizer que não chegou para mim? Pode. A sua postura? Não foi imediatamente, né? Não. Então posso estar enganado também. É que a sua apresentação das teorias da verdade, você considera que é possível fazer, a sua tese é possível fazer uma apresentação das teorias da verdade sem um arcabouço metafísico forte, vamos dizer assim. Ou seja, estabelecendo as relações lógicas e teóricas que envolvem o conceito. tendo em vista... Agora, se colocarmos quais os propósitos disso, a gente muda o registro da discussão que você quer colocar. Não, exatamente. Então, eu entendi desse modo. Enquanto o Horwich inclui implicitamente na discussão dele, por que defender uma e não outra? Porque, enquanto a sua apresentação me parece que é mostrar as relações entre os termos, as afirmações e as consequências em cada exemplo dado e pensar as dificuldades que podem surgir, identificando as dificuldades, sem incorrer em discussões epistemológicas no sentido da justificação ou metafísicas com respeito a um fim que se busca, a verdade como um norte regulador e constituído que, ao se obter por meio de uma teoria, estabelece um espelhamento ou, de outra forma, com os objetos e as suas relações no mundo fora da linguagem. Então, esses adendos, foi assim que passei a entender a sua colocação. Sim, sim. Mas isso não quer dizer que... Vamos supor que a gente tenha algumas teorias da verdade que sejam, sei lá, bem comportadas, sei lá, que a gente não possa, por outros motivos, escolher uma delas. E a escolha de uma delas implique, vamos assim dizer, algum tipo de comprometimento ontológico ou algum tipo de consequência epistemológica. Isso só é deixado de lado. É só deixado de lado. Pelo menos, por enquanto, não é o caso de lidar com isso. Como eu disse, eu vejo que talvez dê para você fazer uma distinção entre ser um predicado, um predicado fidedigno, um predicado mesmo, e algo não ser um predicado mesmo. Mas eu acho que, dentro do nível que a gente está trabalhando, a gente ainda não consegue fazer essa distinção. A gente precisaria dar esse passo a mais. Sim, sim, eu entendo. Está bom? Então, acho que por aí é interessante. Eu acho que, num sentido ainda impreciso, poderíamos dizer assim, se você fizesse um livro nessa linha, Teorias da Verdade é uma abordagem lógica, alguma coisa assim. Sim, sim. No sentido mais frouxo. Eu escrevi no artigo de Quine, que eu acho que eu mandei para vocês, sobre Quine, eu acho que a gente não se compromete com... A gente só se compromete com a existência de objetos num sentido, vamos assim, acessório. A gente se compromete com a teoria. Aí você tem que aceitar, de alguma maneira, as consequências de aceitar aquela teoria, vamos assim dizer. Mas aí você poderia ser levado a considerações no nível da ontologia e da epistagologia, tranquilamente. Tudo bem? Bom, então... Mas, então, eu falo obrigado porque essas coisas realmente esclareceram, a discussão aqui esclareceu alguns pontos para mim, justamente de deixar mais claro, ou de eu mesmo ter uma autoconsciência melhor dos meus pressupostos filosóficos, talvez, não sei qual seria o nome disso, ou estratégicos, até, de lidar com as coisas, de lidar com teorias filosóficas em geral, com teorias... Ou identificar o seu lugar de conforto. Exatamente, exatamente. Então, eu fico muito feliz por causa disso, que eu aprendi também bastante. Isso não tem preço. Discutir as coisas não tem preço. Talvez tenha um preço, mas você não consegue substituir isso por nada, vamos assim dizer, tão efetivo quanto uma discussão, quanto perguntas, por aí vai. Então, eu fico... Eu agradeço desde já. Se eu esquecer de agradecer, porque eu sou meio maluco. Fico empolgado demais. Então, eu agradeço desde já. Então, eu gostaria agora de introduzir essa terceira parte, esse terceiro dia de curso. E eu vou tentar passar de uma maneira um pouco mais rápida, algumas coisas que aparecem lá. E vou dar algumas dicas de como entender aquilo. Então, eu disse para vocês anteriormente que... A teoria de Tarsk, não seria mais uma teoria, mas um procedimento tarskiano. Esse procedimento tarskiano, eu vou usar uma coisa que tem em alguns dos meus artigos. Eu não sei se eu mandei a bibliografia. um dos artigos, ele não existe mais, que era de uma revista lá de Niterói. E não se acha mais. Em todo caso, a teoria de Tarsk é uma espécie de procedimento que parte de uma teoria ou de uma linguagem, de uma interpretação estabelecida dessa linguagem. Então, a partir dessa que a gente pode chamar, talvez, de linguagem ou objeto e de teoria ou objeto, o Tarsk vai criar algo que seria uma metalinguagem e uma metateoria. Tudo bem? E a teoria da verdade, essas teorias, essas teorias tarskianas da verdade, estariam, seriam justamente, estariam nesse nível metatológico. metalinguístico-metateólico. Então, o procedimento de Tarsk é mais ou menos o seguinte, a gente parte de uma linguagem, objeto, tudo bem? Essa linguagem objeto tem que ser interpretada de uma determinada maneira. Certo? Então, vou pôr aqui a interpretação da linguagem objeto. e, no artigo original de Tarsk, algo que é deixado um pouco de lado nas exposições, essa linguagem interpretada, ela é também apresentada juntamente com uma teoria. com uma teoria que a gente pode falar, ou uma teoria, um sistema formal, para ser mais exato, uma teoria objeto. Tudo bem? Uma teoria objeto. Então, esse é o ponto de partida do procedimento tarskiano. geralmente não se dá nas exposições muita ênfase para o teórico aqui, para a teoria zero, mas o procedimento tarskiano é apresentado uma teoria original, que é apresentada uma teoria que, falando assim de maneira de uma maneira meio frouxa, é a formalização da interpretação dessa linguagem. ela é adequada a essa teoria e a interpretação dessa linguagem. No caso do tarsk, então, veja, esses três elementos, a gente diria que são formais. A linguagem é formal, a interpretação não é formal, prima fácil, mas é formalizável, e a teoria é um sistema formal. Tudo bem? Esse é o ponto de vista do tarsk. A linguagem é formal, portanto, os operadores, os portadores de verdade da teoria vão ser, vamos assim dizer, formais, vão ser sentenças formais. A partir desses três elementos, tarskiano vai construir o quê? Ele vai construir uma metalinguagem associada à linguagem de objeto, certo? Obviamente, essa linguagem vai ter uma interpretação, uma interpretação que a gente poderia chamar de uma interpretação padrão, em todo caso, ela vai ter uma interpretação, ela vai ter uma interpretação de ML, M0, vamos por assim aqui, e ele vai, sim, produzir também uma teoria, uma metateoria, tá? Então, vamos assim dizer, o quê que a gente tem no tarsk? A gente tem esses três elementos, a gente parte deles para construir uma metalinguagem segundo uma interpretação, né? E uma metateoria. Nessa metateoria que vai aparecer o predicado é verdade, tudo bem? Então, aqui, no procedimento original de Tarsk, tudo é formal, a linguagem objeto, a metalinguagem, a teoria objeto, a metateoria, é tudo formal. Nas exposições usuais da teoria de Tarsk, geralmente se parte de uma linguagem objeto com uma interpretação dada e uma teoria e essa segunda parte aqui é dada no nível informal. Isso é típico das exposições nível informal de Tarsk. Mas, mesmo essas exposições informais, elas pressupõem a possibilidade de formalização. Tudo bem? Basicamente, a gente tem o seguinte, se a gente quiser deixar tudo definido, a gente poderia ter algo do tipo como linguagem objeto a linguagem da aritmética. Tudo bem? Formal. Como interpretação a interpretação padrão da aritmética. Como teoria, por exemplo, que é chamada de aritmética de piano. Que poderia ser chamada também de aritmética de piano do Edkin. Mas, não vamos brigar com a história, com os comuns. E, o nível informal seria formalizável em algo como a linguagem da teoria dos conjuntos. O modelo padrão da teoria dos conjuntos. Talvez, se vocês quiserem, acho que é o melhor que tem, a chamada interpretação do sorvete, da casquinha de sorvete dos ermelos. E, aqui, a gente teria uma formalização da teoria dos conjuntos, por exemplo, a de Zermelo Frankel, com o Contínio. Tudo bem? Então, isso seria uma maneira de lidar no nível formal com as discussões informais ali, usando o nível informal como formalizável na teoria dos conjuntos. Então, essa é mais ou menos a arquitetura do procedimento tarskiano. Ele tem uma partida, ele parte de uma linguagem formal interpretada e de uma teoria, e o procedimento tarskiano leva ao quê? a você estabelecer para essa linguagem teoria uma metalinguagem interpretada também e uma metateoria no qual são apresentados os teoremas da teoria da verdade. Esse é, basicamente, o esquema do procedimento tarskiano. Como eu disse, isso implica o quê? Que as os portadores de verdade sejam sentenças formais da linguagem objeto. Tudo bem? Bom, eu comecei agora, agora vamos dar um pouquinho de carne para isso, para esses ossos, eu comecei na aula passada, ontem, ia falar de novo a semana passada, mas foi ontem, eu comecei a introduzir um esquema, um exemplo de uma linguagem objeto na qual a gente vai, vamos assim dizer, caçar, pegar os portadores de verdade da meta-teoria tarskiano. Tudo bem? Essa linguagem tem que ser formal, e eu já expliquei na medida do possível, vamos assim dizer, o que é uma linguagem formal. Uma linguagem formal é uma linguagem na qual as categorias gramaticais são expostas de modo que a gente tenha algum método efetivo de decisão para saber se algo pertence ou não essas categorias gramaticais. E eu comecei a introduzir, no meu exemplo eu tenho lá o azinho como o único, nosso único nome próprio de uma linguagem L2, de uma linguagem L1, na verdade, introduzir funções S1 e D1, tudo bem? Introduzir S1 e D1, introduzir a noção de termo nominal, eu vou dar o exemplo de termo nominal aqui rapidamente, se você tiver uma função e colocar um nome aqui, vai ser um termo nominal, e vai ter uma coleção aqui infinita de termos nominais, ok? Ora, já adiantando, antes de terminar todas as categorias gramaticais, como eu coloquei lá anteriormente, a gente não precisa apenas de uma linguagem formal, a gente precisa também de uma interpretação, e eu vou falar porque a interpretação é essencial ao estabelecimento, ao procedimento tarskiano. bom, o fato é que linguagens formais ou elas podem ser interpretadas de diferentes maneiras, tudo bem? Existem diferentes interpretações para uma linguagem formal, por exemplo, eu poderia aqui, só para dar um gostinho, interpretar, é uma interpretação meramente parcial, em 1, não é uma interpretação 1 aqui, de A, A poderia ser um nome, é um nome, é um nome, mas eu vou interpretá-lo, eu posso interpretá-lo como, sei lá, Sócrates, tudo bem? E eu posso interpretar, e devo interpretar, também as funções nominais, quem teve aula de lógica, isso não é novidade, né? Tá? Posso interpretar essa função aqui, S1, essa função nominal, como, por exemplo, a mãe D, e interpretar o nosso Dzinho como o pai de, tudo bem? Ora, dado essa interpretação, a gente agora pode associar certos objetos aos termos nominais, segundo essa interpretação 1, né? Por exemplo, ao objeto, deixa eu pôr em vermelhinho aqui, ao termo nominal S1 de A, segundo essa interpretação, a gente teria que associar o objeto, né? A referência do termo a mãe de Sócrates, tudo bem? A Fenareta, por exemplo, Fenareta, mãe de Sócrates. A D1 de A, seria o pai de Sócrates, né? Sofronisco. A S1 de S1 de A, a gente associaria, né, a esse termo nominal, a mãe da Fenareta ou a avó materna de Sócrates, né? Tudo bem? Então, a interpretação da linguagem, né, dessas linguagens formais, existem várias interpretações possíveis. Essa 1 é uma delas, mas eu poderia ter outras, tudo bem? eu poderia, por exemplo, associar, desculpa, deixa eu voltar aqui, eu poderia associar A, o nome A, e 2 agora, por exemplo, 0, tudo bem? A, a função S1, o sucessor de a D1, de 2, o dobro de, certo? E assim, essa interpretação levaria, vamos assim dizer, a que fossem associados aos termos nominais outras coisas. Por exemplo, segundo a interpretação 2, S1, de A, não é mais a mãe de Sócrates, Fenareta, mas sim o sucessor do 0, que é 1, tudo bem? O dobro, D1, de A, agora não é mais sofronisco, pai de Sócrates, tudo bem? Mas agora é o dobro de 0, que é 0, tudo bem? A interpretação 2 associaria a S1, de S1, de A, não mais a materna de Sócrates, mas o 2, o sucessor do sucessor de 0, e assim sucessivamente, tá bom? Ora, por que falar isso? porque é essencial para a teoria tarskiana, veja bem, que a linguagem, que é essa linguagem L1, seja interpretada. Interpretações diferentes da linguagem levariam a teorias da verdade diferentes, diferentes, tá ok? Entendido? Então, essa, veja, é essencial para a teoria tarskiana que os portadores de verdade sejam sentenças formais e, tipicamente, sentenças formais estão incluídas numa linguagem formal, onde várias outras categorias gramaticais são também formais, têm métodos efetivos para saber se essa entidade pertence ou não a essa determinada categoria, tá bom? Só que também é necessário para a teoria tarskiana que essa linguagem seja interpretada, tá bom? e é fácil, daqui a pouco vai ficar fácil de entender por que tem de ser assim, tá? Bom, veja, só que agora a gente só introduziu até agora termos, tá bom? E os portadores de verdade das teorias tarskianas, teorias que são metateorias formais de uma teoria formal, ainda não foram introduzidos e esse é o exemplo que eu continuo dando ali no texto, tá ok? Bom, eu digo lá que eu vou ter dois predicados, quem está com o que aconteceu gente? Acho que a gente vai cair daqui a pouco acho que a gente vai dançar daqui a pouquinho será? Deixa eu ver se sabe acho que está cadê? Voltou? Ah, aqui sumiu da minha tela aqui, não sei por que o que eu estava escrevendo não sumiu para você sumiu tudo Robson? Sim sumiu tudo quer dizer o texto o texto o que aconteceu vamos ver se caiu aqui meu tablet sumiu a janelinha Apresentar Vamos voltar aqui a janelinha então é aqui compartilhar vamos ver se volta a compartilhar Iniciar por algum motivo que eu não sei por que caiu aqui sumiu o que eu estava escrevendo vamos ver se aparece agora gente está uma tela está uma tela preta é pareceu não estava dando tanto certo né? Falaram mal do Hegel aí Falaram mal do Hegel foi igual mexer com o capeta não o diabo ficou amigo dele é meu Deus não é eu vou sair aqui do tablet entrar novamente ver se acontece alguma coisa né é fez isso para ver vamos ver parece ser vou fechar aqui pronto vamos vou entrar novamente participar da reunião e compartilha compartilha iniciar pronto agora foi agora mudo de tela agora foi e veio voltou né voltou como eu disse né as coisas quem tem medo de inteligência já devia estar com medo faz tempo tá bom aí alguém que está com o texto não estou com o texto aqui também tá eu introduzo eu introduzi lá os termos nominais então a gente tem essas categorias né formais já de nome função nominal e termo nominal eu ainda não tenho sentença para introduzir a sentença um exemplo bem simples eu introduzo quem puder me ajudar agora um i de a e um gente deixa eu abrir aqui deixa eu abrir no outro computador do negócio aqui para exibir curso da verdade carregando vai fora você introduz P1 e I1 ah P1 e I1 P1 P1 com subscrito 1 e I1 subscrito subscrito é deixa eu pôr aqui pelo menos eu fico um pouquinho mais eu vejo aqui tá rapidamente tá P1 tá eu vou introduzir agora então dois vamos ver do que eu chamei isso né agora isso é importante dois predicados que serão os únicos predicados aqui da nossa linguagem I1 e P1 da nossa linguagem L1 continua sendo L1 aqui tá veja as categorias predicado de L1 também são formais porque a gente tem um modo efetivo por exemplo S1 não é Luciano não é é par não é tudo bem e eu introduzo também a noção agora de sentença de L1 bom pra fazer uma sentença de L1 basta o que pegar ou I1 ou P1 e colocar um termo aí entre esses parênteses por exemplo S1 de A o Luciano o subscrito é a aridade do predicado é é sim não precisaria aqui porque só não tem outros né não precisa distinguir de nada mas é pra é a aridade tá tudo bem veja essas vão ser isso tá dito né no texto lá vocês que esses são as únicas coisas que são sentenças da nossa linguagem veja sentenças da nossa linguagem são a aplicação desse I1 e P1 aos termos dominais anteriores né uma linguagem bem simplesinho tá e veja associado essa linguagem é a gente novamente tem uma interpretação lembre-se que a gente deu duas interpretações para as funções nominais e para o nome e eu posso também agora dar uma interpretação para esses predicados né por exemplo a 2 a interpretação 2 aqui de 1 que eu propus é que esse predicado aqui é o predicado é ímpar né acho que é isso né e o predicado P1 de 2 é par bom agora com essa interpretação né com essa interpretação veja que a gente tem uma contrapartida vamos assim dizer da linguagem formal por exemplo essa sentença aqui veja a noção de sentença é formal tem um método isso é importante um método de decisão para saber se algo é ou não é uma sentença de L1 apenas objetos desse tipo vão ser e agora segundo a interpretação essa 2 o que a gente está dizendo aqui a gente está dizendo que o sucessor de 0 é ímpar tudo bem lembra A em 2 era 0 S1 sucessor e agora I é ímpar eu estou dizendo que S1 de A é ímpar o que de fato é uma verdade em termos intuitivos né concordo espero que sim né tá e o que diz a sentença de baixo nos diz que é o dobro de 0 é par o que também é verdadeiro né 0 é par o dobro de 0 é 0 0 é par e isso é verdadeiro veja 1 deixa eu voltar lá né na exposição de Tarsk né original de Tarsk a linguagem interpretada é associada uma teoria formal tudo bem e essa teoria formal tem de ser associada a interpretação dada tudo bem veja então na teoria formal L1 é a linguagem formal L1 segundo essa interpretação 2 deve ser associada uma teoria tudo bem vamos poder chamar essa teoria 2 essa teoria de Tarsk né e fazer desse jeito faz que a coisa não fique é interessativamente não fique circular tá essa teoria tem de ser adequada a interpretação o que quer dizer que essa teoria tem de ser adequada a interpretação veja quer dizer por exemplo que dada a interpretação 2 aqui a gente gostaria de ter como teorema essa sentença aqui e essa sentença aqui a gente gostaria nessa teoria formal que a gente pudesse demonstrar como teorema que 1 é ímpar tudo bem e que a gente quisesse demonstrar que T1 de D1 né o dobro de 0 é par fosse também um teorema dessa teoria agora veja o seguinte a interpretação um falava de Sócrates e da mãe de Sócrates tudo bem ora e a gente poderia continuar a nossa interpretação também 1 de modo por exemplo aqui você pode me ajudar os predicados em I2 são quais eu pus aqui mas tudo bem se eu fugir lá do que está escrito porque está difícil de mexer nos três computadores vocês relevam a gente pode ter aqui I1 a interpretação de I1 algo como é parteira eu não sei se é isso se alguém tiver aí eu posso mudar para ficar coerente com a IP eu estou procurando aqui deixa eu ver acho que é a mãe de tal 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 a mãe acho que é parteira ao contrário tá deixa eu fazer aqui para ficar condizente com o que está escrito na nota tá P1 é parteira I1 é é escultor veja a gente teria agora outra interpretação para sentenças né para sentenças segundo a interpretação I1 a gente teria por exemplo aqui I1 de S1 de A seria a mãe de Sócrates é escultora veja a mãe de Sócrates é escultora é intuitivamente algo falso então a gente quer que a teoria associada a essa interpretação não demonstre esta sentença então veja a gente teria então aqui segundo os paradigmas tais que anos a gente teria uma linguagem L1 duas interpretações diferentes e duas teorias diferentes porque a teoria deve ser deveria ser adequada a interpretação tudo bem então veja é essencial não sei se vocês podem falar se ficou claro isso é essencial para a Tarsk que a linguagem tenha que ser interpretada por quê? porque interpretações diferentes da mesma linguagem levariam a teorias diferentes teorias objetos diferentes e portanto a meta linguagens diferentes a desculpa aí não seria a meta ligada a uma meta teoria diferente tá bom veja então é essencial que a linguagem esteja interpretada quer dizer vamos lá vamos voltar aqui uma linguagem formal interpretada uma teoria adequada a essa interpretação então o que que a gente precisa é essencial que essa linguagem seja interpretada por quê? porque interpretações diferentes levariam a meta teorias diferentes porque segundo a interpretação um eu quero uma meta teoria que me diga que é uma teoria da verdade que me diga que é falso que é falso que I1 de S1 de A eu quero na minha teoria isso que diga é falso que usando agora a interpretação que a mãe de Sócrates seja escultora enquanto relativamente a I2 eu quero que seja verdadeiro que é I1 de S1 de A ou seja que é verdadeiro que o sucessor de zero que é 1 seja ímpar então quando Tarsky constrói a sua meta teoria ele tem que se adequar nesse sentido a esses três termos iniciais a esses três elementos iniciais a linguagem a interpretação e a teoria adequada a essa interpretação tá aqui algum problema por enquanto eu não sei se vocês entenderam pode falar a minha pergunta não é muito de não entender mas é mais talvez talvez ela seja um pouco desnecessária mas a questão da a gente viu nas outras linguagens que um dos problemas é que na linguagem as outras teorias um problema é que elas não dizem muita coisa sem um contexto então eu preciso de um contexto para eu poder pensar a interpretação seria uma maneira de tentar fugir desse dessa dificuldade do contexto ou não tem nada a ver tem a ver sim tem a ver sim de fato aqui pensando a essa a interpretação e a teoria adequada ela vamos assim dizer exaure o contexto da teoria da verdade relacionada a ela você pode como eu posso falar a gente não tem uma teoria absoluta da verdade mas você partir de maneira adequada tarzquianamente dessa estrutura de partida né dessa linguagem interpretação e teoria associada à interpretação você tem dado o contexto no qual aquela teoria da verdade funciona vamos assim dizer ela atua mas ela não é a teoria verdade de todas as teorias existe uma teoria da verdade para cada contexto para cada estrutura de partida para cada linguagem objeto interpretação objeto e teoria objeto mas o contexto está dado isso é vamos assim dizer um ganho de clareza formal vamos assim dizer de clareza em geral porque lá a gente não sabia na linguagem natural a gente não sabe muito onde que é o contexto aqui o contexto está dado ela vai funcionar aqui mas o que é importante aqui é que vocês verem que diferentes linguagens têm diferentes interpretações dado que ela tem diferentes interpretações ela teria uma teoria objeto diferente associada então essas diferenças fazem com que seja essencial que você apresente as três coisas na verdade você disse diferentes linguagens têm diferentes interpretações ok mas eu acho que o que você está falando uma linguagem pode ter diferentes interpretações eu inverti desculpa o que eu estou falando aqui não basta ter uma linguagem formal é essencial que essa linguagem formal esteja interpretada porque existem várias interpretações da mesma linguagem a interpretação um que fala da família de Sócrates vamos dizer e a interpretação dois que fala da paridade e da imparidade dos números naturais então é necessário isso o modo de você não falar de verdades intuitivas para não parecer pelo menos circular é você associar uma teoria e falar dos teoremas dessa teoria eu tenho uma pergunta pode fazer como você pode apresentar a ideia de adequação teórica em Tarsk a linguagem e interpretação a gente precisa de veja você precisa de uma espécie de estrutura matemática mas você não precisa pensar nisso como verdade mesmo como uma ideia de verdade você fala que é a referência alguma coisa desse tipo mas em termos vamos assim dizer quase esse é um problema isso eu falo na introdução do meu do meu artigo da minha tese parece que a estrutura Tarskiana como um todo a estrutura Tarskiana como um todo essa estrutura aqui como um todo ela no final das contas ela é adequada vamos assim dizer ela como um todo é adequada por quê? porque os termos dessa estrutura funcionam intuitivamente como elas deveriam funcionar a metalinguagem é o que a gente chamaria de uma metalinguagem a interpretação é uma interpretação a metateoria funciona como uma metateoria mas para o que você está falando por que a gente não precisaria vamos assim da interpretação porque a partir isso daqui é um recurso não perguntei isso não não perguntei isso não não mas eu vou falar isso daqui é um recurso didático por enquanto porque o que vai dar a interpretação é a teoria referencial já feita na metalinguagem sim eu acho que é melhor a gente avançar e depois eu retomo a pergunta não mas pode ser respondido assim é tudo isso que eu estou colocando aqui de fato vai estar na metalinguagem a teoria da referência na metalinguagem vamos assim dizer só que isso é um jeito de eu expor essa ideia de adequação ok vamos lá então tá bom porque na metateoria a gente faz o que a gente apresenta o que é chamado normalmente de modelo tarskiano eu acho que convém apresentar a metateoria porque senão a gente perde o público aqui sim tá bom então beleza então o que precisa eu quero esse é o meu ponto é agora a gente precisa saber que a linguagem ela mesma não determina né porque a gente tem que ter uma metateoria ligada essa metateoria eu tentei expor aqui falando que a linguagem pode ter várias interpretações bom isso é meu ponto tá bom veja então a gente tem essa distinção a gente tem essa linguagem e eu disse pra vocês que é em tarsk não só a gente precisa de uma linguagem que pode ser e a linguagem é incapaz de determinar completamente mas a gente tem uma teoria formal isso nos leva a né esse ponto aqui esse ponto aqui é a teoria formal o que é uma teoria formal bom eu digo aí no texto vocês podem ver a de teoria formal espero que seja suficiente depois eu volto na meta linguagem tá depois eu volto na meta linguagem eu vou falar rapidamente essa teoria teoria formal veja as teorias formais estão tanto aqui no T0 quanto na meta na teoria objeto quanto na meta teoria tá são formais o que é uma teoria formal ou um sistema formal tá um sistema formal um sistema formal é basicamente uma máquina de produzir teoremas tudo bem é uma máquina de produzir teoremas uma máquina de enumerar teoremas para ser um pouco mais preciso em sistemas formais a noção de prova de demonstração tem de ser efetiva tem que ter um método efetivo para saber se algo é uma demonstração ou não veja do mesmo jeito que na linguagem formal a gente tinha que ter um método efetivo para saber se uma se um uma entidade qualquer é pertence ou não a determinada categoria no sistema formal a gente tem de ter o que a gente tem de ter um método efetivo de decisão para saber se algo é ou não uma demonstração nesse sistema basicamente é isso que é um sistema formal tá ok de fato eu apresento né deixa eu ver se eu consigo mudar de tela aqui de maneira né eu apresento no texto lá o que a gente poderia chamar né vou passar né porque a gente não quer ficar nisso tem as explicações aí né eu apresento um sistema formal né com esses senões que o próprio Robson disse né um sistema formal pra aquela linguagem L1 segundo né dá pra lidar isso só no nível metateórico mas por motivos estratégicos e vamos dizer didáticos eu não lidei né aí a gente tem um sistema formal pra aquele pra aquela interpretação veja aquela interpretação faz o que que as sentenças que existem nossa ela ainda some muito rápido né eu não vou entrar nos detalhes nesse sistema formal eu tenho eu tenho o que ele apresenta o que ele nos dá o que ele nos dá um método efetivo pra saber se algo é uma demonstração ou não de uma determinada sentença de L1 veja a gente quer demonstrar coisas do tipo zero é par um é ímpar né segunda que é na interpretação dois é par e por aí vai né três é ímpar e esse sistema apresenta um método efetivo pra isso eu posso apresentar eu apresento pra você uma demonstração de que 222 é par você sabe que aquilo né você tem um método efetivo pra saber que aquilo é ou não uma demonstração nesse sistema tá ok então aqui eu apresento então uma linguagem L1 né uma linguagem L1 deixa eu pular mais um aqui uma linguagem L1 definida tá uma interpretação I2 definida e apresenta um sistema formal S2 acho que eu chamei né S2 um sistema formal definido que é vamos assim dizer adequado né a S2 de fato ele é mais do que adequado então eu tenho sim agora veja um exemplo de algo que seria uma linguagem uma estrutura de partida pro trabalho meta teórico pra construção pro procedimento tarskiano tá ok é isso que a gente precisa tá e aqui a gente vai ter uma metalinguagem de L1 uma meta interpretação sei lá de 2 e uma meta teoria S1 tá não sei se é assim que tá lá no texto eu acho que não eu não quis pôr tanta coisinha assim bom a partir disso dessa do estabelecimento né desse ponto de partida tá que então desenvolve um procedimento né pra construir o sistema formal e a metalinguagem dele tá tarskiana tá ok tá tarskiana deixa eu ver estamos na página exemplo de sistema formal e vamos mais pro tarsk né ora o nosso metalinguagem não é qualquer metalinguagem certo nossa metalinguagem é uma teoria da verdade certo então nossa metalinguagem vai ter de ter ou uma fórmula vamos pôr assim né deixa eu pôr assim ou uma fórmula fi ver muito complexa vamos assim dizer talvez muito complexa que faça o papel que cumpra o papel no formalismo do predicado do predicado é intuitivo não vou pôr x aqui tá vou pôr um negócio das do predicado da linguagem tal tal a sentença é melhor pôr a sentença já a sentença tal 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 é verdadeira ou a gente tem que ter na metalinguagem uma né vou pôr um aqui também um predicado né vamos assim dizer uma linguagem não uma fórmula complexa um predicado nessa linguagem nessa metalinguagem que não é qualquer metalinguagem é uma metalinguagem da teoria da verdade é uma teoria da verdade a gente tem que ter né um predicado que vamos assim dizer funcione como o predicado da linguagem natural a sentença tal 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 é verdadeira né então veja parte de uma metalinguagem com uma interpretação e um sistema formal adequado e a gente tem que construir uma metalinguagem o procedimento tarsicano faz isso ora uma das demandas que essa metalinguagem tem que ter já que uma teoria da verdade é um predicado de verdade um predicado de verdade ora além disso a gente tem e a gente já sabe como foi dito anteriormente que nas metateorias tarskianas da verdade esse predicado se aplica a sentenças da linguagem as sentenças da linguagem objeto tudo bem então o que vai aparecer nesses três pontinhos de fato então a gente vai ter algo mais preciso aqui não é tudo não a gente vai ter algo mais preciso aqui por quê? porque a teoria tarskiana depende do contexto o procedimento tarskiano depende desse contexto da linguagem objeto da interpretação objeto da teoria objeto para ser realizada a gente teria aqui algo como de maneira mais perspicua algo como a sentença de a sentença desculpa a sentença tal 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 e vai servir para os dois aqui de L1 tá bom? é verdadeira veja esse é o contexto lá que a gente falou segundo segundo e dois ok? é mais ou menos isso ou seja se a gente for pensar em coisas que a gente disse anteriormente as teorias da verdade de tarsk elas são parametrizadas elas não são absolutas lembra lá uma uma sentença é útil né num determinado um determinado sujeito num determinado momento a teoria da verdade de tarsk tem dois parâmetros é é a sentença de uma linguagem segundo uma interpretação tá tudo bem? bom e agora o que tem que aparecer no lugar desses três pontinhos? outra coisa que a gente já introduziu tem que aparecer a sentença veja bem é a sentença ela mesma que tem que aparecer no lugar dos três pontinhos ou o nome da sentença que tem que aparecer nos três pontinhos lembra da brincadeira? pra fazer a a proposição né pra fazer a na sentença Luciano Vicente é professor aparece o nome de Luciano Vicente pra falar da pessoa Luciano Vicente não aparece Luciano Vicente de carne e osso aqui então no lugar desses três pontinhos a gente precisaria do nome da sentença tudo bem? do nome da sentença então a gente precisa agora o que a gente tem que ter? quais são as demandas que são colocadas pra metateoria tarsquiana da verdade? que tenha um predicado né que funcione né vamos assim dizer como é verdadeiro na linguagem tal segundo a interpretação tal e que a gente tenha certos possa falar da sentença tenha nomes pra sentença tá bem? bom eu vou né me afastar um pouco do 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 por motivos didáticos do procedimento tarsquianos original e não vou apresentar uma fórmula complexa pra fazer o papel da sentença de L que é verdadeira né esse predicado a sentença tal tal de L1 que é verdadeira segundo e 1 eu vou introduzir na nossa linguagem meta linguagem da da teoria o que o predicado V1 tá ok? que vai cumprir esse papel ora então eu vou escolher este daqui esse daqui não vou escolher este daqui agora eu vou falar das sentenças da linguagem objeto portanto eu vou precisar de nomes para ela um jeito simples de atribuir nomes para elas é introduzir na nossa né eu vou fazendo aos poucos aqui né então eu vou introduzir um predicado V1 tá que segundo vamos assim dizer a interpretação padrão da meta linguagem vou pôr aqui IP sei lá interpretação padrão da meta linguagem IPM tá dizendo o que tal e tal sentença é verdadeira segundo tal sentença de desculpa esses parâmetros tal sentença de L1 é verdadeira segundo I1 tá veja isso daqui é o que que eu tô fazendo aqui eu tô antes ainda de introduzir a linguagem né vamos fazer tô fazendo aos poucos eu tô introduzindo aqui isso daqui ó a interpretação da meta linguagem tá a interpretação da meta linguagem que veja bem é mais um dos elementos da estrutura karskiana né dessa estrutura que a gente tem a partida os objetos e os meta né linguagem objeto teoria objeto meta linguagem interpretação eu tô introduzindo e eu acabei de falar pra vocês que agora eu tenho que ter alguma coisa pra pôr no lugar desses três pontinhos existem vários procedimentos possíveis um procedimento é você introduzir uma função né uma espécie de função nomeação tá uma função nomeação eu não vou introduzir algo nesse sentido mas eu vou introduzir diretamente os termos é o nome de uma sentença da linguagem objeto pra isso eu vou introduzir posso introduzir por exemplo isso daqui tá e aqui eu tenho um alfa tá bom que é uma sentença de L1 uma sentença de L1 deixa eu só terminar então o que que vai ser esse essas aspas quadradas de alfa vai ser o que o nome de alfa da linguagem objeto né do da sentença alfa da linguagem 1 na metalinguagem de 1 tá pode falar os exemplos depois pode falar tá fechado aí se eu vou usar esse símbolo aí é semelhante àquela quase citação do do quine pode é não é diferente é o símbolo é parecido né o símbolo é parecido é parecido é aqui eu estou usando o sentido é um nome estrutural no sentido tá mas é assim mas tem tem ligação sim tem uma ligação mas não é é simplesmente para introduzir o nome né então vamos vamos supor agora a gente lá na metalinguagem a gente tem o predicado é verdadeiro a sentença de ali a sentença de ali é verdadeira segundo aqui não é um bom o que vai fazer então veja eu vou colocar o nome das sentenças de L1 isso tem que aparecer na metalinguagem ok então a gente vai ter o que tá eu estou fugindo um pouco tá do 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 que está no texto eu estou fazendo ao mesmo tempo uma coisa que eu fiz em partes lá mas agora com o nome da sentença de L1 na metalinguagem eu vou poder dizer coisas na metalinguagem como é verdadeiro que P1 de A ok ora o que que é P1 de A segundo a nossa interpretação zero é par veja agora a gente introduzindo os nomes na metalinguagem né pra cada sentença e introduzindo esse predicado é verdadeiro a gente começa a ter recursos linguísticos pra falar do que falar coisas do tipo é verdade que zero é par tudo bem e outras coisas como não é verdade que zero é ímpar tudo bem vocês entenderam eu tô fazendo pelas demandas que a gente tem que impor na metalinguagem a gente tem a linguagem objeto tô supondo que ela tá constituída a linguagem objeto tem como sentenças como sentenças interpretadas já né já vou falar em termos interpretados as sentenças interpretadas da linguagem objeto são zero é par zero é ímpar um é par um é ímpar dois é par dois é ímpar e por aí vai essas são as sentenças da nossa linguagem objeto a gente tem que ter na metalinguagem um modo de falar delas então a gente precisa ou de uma fórmula que faça cumprir o papel o predicado de verdade ou introduzir um predicado primitivo de verdade minha alternativa não tarskiana introduzir o predicado porque é mais fácil tá bom eu tô dizendo que segundo a interpretação agora não da linguagem objeto mas da metalinguagem eu quero interpretar esse v1 como a sentença tal 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 de l1 é verdadeira segundo i1 tá eu preciso disso outra coisa que eu preciso é de nomes na metalinguagem pra se referir as sentenças da linguagem e objeto então agora eu introduzo essas aspas formalizadas vamos assim dizer né essas aspas formalizadas pra se referir ao nome das sentenças com esses dois recursos da metalinguagem eu posso dizer coisas agora sobre a linguagem e objeto sobre a verdade das sentenças da linguagem e objeto como por exemplo é verdade que já a sentença interpretada que zero é par é verdade que zero ainda é verdade que dois é par tudo bem Dani por favor é só pra ver se eu tô conseguindo acompanhar bem é então eu poderia pensar que essa maneira né de fazer a metalinguagem seria um jeito de fugir da necessidade de referenciar alguma coisa extralinguagem pra falar de verdade porque eu não tô falando da coisa mesma mas do nome da sentença e de tudo pra trás é isso? é ou não? pode? eu posso veja tem mais uma demanda das teorias tarskianas que é a seguinte é do jeito que eu pus o primeiro sistema formal você pode falar que eu consigo fazer isso mas eu tenho outra demanda que eu vou introduzir aqui que é a seguinte eu não quero apenas né falar dos nomes é falar das sentenças eu quero usar as sentenças de maneira análoga o que eu usava lá naquele princípio de cotação de cotação não é citação desculpa que é quotation em inglês às vezes eu misturo é cotação veja isso já vai adiantar algumas coisas tá V1 de vou pôr a mais simples aqui né aqui eu tô usando o nome eu tô mencionando a sentença usando o nome né segundo lá coisas que eu introduzi na teoria da citação de citação só que agora essa citação é formal por isso que eu não pus aspas aqui é outro tipo de citação tá e a gente vai querer o Tarsk vai querer algo do tipo tá ele vai querer algo do tipo a sentença de L1 PA é verdadeira a sentença então vamos pôr assim mais simplesmente zero é par se somente se zero é par tudo bem essa demanda faz com que na metalinguagem a gente tenha que interpretar isso daqui e quando a gente interpreta isso daqui a gente tem que interpretar o A como zero e o P como par vamos lá então se você quiser o compromisso ontológico das metas linguagens da metalinguagem Tarskiana acaba se referindo a objetos não por causa disso daqui mas por causa disso daqui né isso é interessante né não daria pra você fugir agora o que você falou é interessantíssimo de um outro ponto de vista a gente pode pensar teorias da verdade não Tarskianas onde a gente não tem esse tipo de formalização do princípio de citação no qual a gente não faz referência direta a nenhum objeto extralinguístico seria uma coisa interessantíssima isso na verdade né não faz referência a nenhum objeto extralinguístico mas aqui por causa dessa né eu tô falando eu tô falando isso daqui porque isso é importante porque a gente vai falar né você acaba tendo de lidar com as mesmas vamos assim dizer compromissos que você tinha na linguagem objeto você vai ter que lidar na linguagem na metalinguagem por quê? por causa da contrapartida formal Tarskiana do princípio de citação tá exatamente isso obrigada bom cadê onde eu tava aqui né veja então eu tô introduzindo aos poucos né a gente teria que ter um predicado de verdade na metalinguagem e os nomes das sentenças na metalinguagem ok na verdade eu dou uma teoria do tipo que a Dani falou aí a minha primeira teoria é desse tipo não sei se assim dizer ela não ela acaba não sendo essencial para ela as referências dos termos e as e dos predicados tá mas como eu disse e é por aí que eu vou agora tá vou aproveitar Dani né que eu tô fazendo mais um né veja agora a gente tem a outra né outra demanda da teoria Tarskiana é que por causa de vamos assim dizer isso daqui ainda não tá completamente determinado tá e não pode ser assim na teoria Tarskiana ainda da verdade tá e eu falo por quê tá é eu falo por quê veja a teoria Tarskiana como a gente disse a teoria da verdade a meta teoria Tarskiana da verdade tem de ter como objetos as sentenças da linguagem e o objeto pra quê pra que faça sentido eu falar coisas do tipo é verdade né entre aspas né essa aspas formal aí no caso é verdade que do mesmo jeito que entre aspas a neve é branca se somente se a neve é branca entre aspas e tem essa aspas aí a gente tem que falar é verdade que é zero é par Luciano eu acho que a expressão não é é verdade que mas é verdadeiro que eu acho que é melhor sim eu vou ficando mais cansado é um predicado não é a propriedade sim exatamente tá então é a sentença né pra ser mais exato né a sentença segundo o que eu tinha escrito antes né a sentença P1 de A de L1 segundo I2 é verdadeira né ou é verdadeira segundo I2 essa expressão mais clara né vamos assim dizer então a gente tem isso então quais as demandas um predicado e os nomes só que Tarsk quer eu tenho um exemplo isso que não ocorre lá no texto tá Tarsk quer mais uma coisa ele quer uma versão restrita e formal do princípio de citação ele quer algo como esse T1 eu não ouvi a última frase ele quer sobre o princípio de citação veja ele quer o que é chamado de convenção T na verdade ele quer que eu tenha uma contrapartida informal formal e restrita do princípio informal de citação ele quer algo como né vou pôr aqui de maneira esquemática né ele precisa de algo do tipo V1 de alfa se somente se alfa tá bom isso nos leva a um pequeno problema né por quê parece que é uma demanda da teoria da meta teoria da esquena da verdade que a gente fale de agora posso pôr vermelhinho que a gente fale de sentenças pra falar de sentenças a gente usa nomes de sentenças tá então se você pensar bem elas têm a ver com o que a gente tinha dito né se você pensar bem então sobre o que a teoria carsequena tem que falar sobre sentenças de L1 então as sentenças de L1 tem de fazer parte do universo de discurso da interpretação padrão da né da linguagem tá bem da interpretação padrão a gente tá falando dela essa sentença de L1 é verdadeira essa sentença de L1 é falsa tudo bem e dado o princípio de não vou falar algo análogo por enquanto né porque eu vou reformular isso ao princípio de citação a gente teria que falar algo do tipo a sentença de L1 é verdadeira segundo I2 se somente se zero é par ora quando eu tô falando aqui né quando eu tô falando aqui do zero é par a gente não tá falando de sentenças agora a gente tá usando as sentenças e essa sentença tem como objeto de discurso não as sentenças de L1 mas os números naturais mas os números naturais vocês entendem isso agora a veja o que tá sendo usado como nome no lado direito do bicondicional é uma sentença que tá discursando não sobre sentenças mas tá falando sobre a que é um número zero então veja se a gente quiser Luciano por gentileza eu perdi o ponto desculpe você pode apresentar a sentença novamente se apresentou era muito grande eu me perdi no sujeito vai lá tá veja vamos ver deixa apagar aqui e vamos fazer com calma não é não não mas calma eu vou vamos que isso é importante é importante a sentença de L1 aí você não disse a sentença e depois falou é verdadeiro ah tá tudo bem aí eu eu aceita essa de L1 é essa aí P1A que é zero é par tá bom ó então aqui desse lado lembra que eu falei lá na citação que as ocorrências são de natureza distinta de P1 de A eu falei lá na citação veja aqui o V1 de A tá discursando o discurso tá discursando sobre o que? sobre as sentenças de L1 tudo bem? então na nossa na nossa interpretação da meta teoria vai ocorrer esses objetos esse tipo de objeto sentença de L1 certo? vai ocorrer já dada a interpretação zero é par zero é ímpar um é ímpar um é par isso vai ser parte do universo de discurso certo? da interpretação padrão da meta teoria tudo bem? ou seja vamos assim vamos pôr assim né aqui como range como que fala mesmo? range da variável tem que aparecer o que? as sentenças escopo não não as coisas que podem satisfazer isso eu sei que isso fica mesmo né o range dela as sentenças tudo bem por causa do que? dessa parte do 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 princípio formal de citação agora veja nesse lado aqui a gente deveria de alguma maneira não falar apenas de sentenças mas falar também das coisas que são pares ou ímpares tudo bem? a gente teria de falar também do domínio de variação desse x ok? qual que é o domínio de variação desse x? o que é par ou não par? segundo a nossa interpretação números naturais não é? então a metateoria tem de ter vamos assim o universo de discurso da metateoria tem que incluir duas coisas o universo de discurso da da linguagem objeto objeto e as sentenças da linguagem objeto na verdade a gente se a gente aceita que está escrito ali a gente tem que falar das duas coisas não tem? concorda? gente vocês tem que falar vocês entenderam agora agora é a linha mesmo o tipo né de coisa que é esse princípio de relação faz com que eu tenha de falar das sentenças e falar também dos números tá ok? certo? ora veja que interessante né então aqui está tudo claro por isso vamos assim dizer que isso é mais uma característica da teoria tarskiana veja não tem que aparecer apenas os nomes das sentenças de L1 da linguagem objeto mas tem que aparecer agora eu vou falar por quê também as próprias sentenças tem que fazer parte da linguagem objeto porque senão eu não consigo algo como a convenção t que de um lado eu menciono a sentença de outro lado eu uso a sentença tá bom? tá legal? isso já faz isso já intuitivamente nos mostra que a linguagem objeto tem que ser a metalinguagem tem que ser mais forte no sentido do que a linguagem objeto porque ela tem que falar das coisas que a linguagem objeto fala e falar também das próprias sentenças tá? bom então vamos lá deixa eu voltar lá no 1 tá? aqui aqui na interpretação padrão aqui nessa interpretação padrão da metalinguagem a gente teria não é importante agora você saber exatamente o que é tem que aparecer o que? a gente tem que ter no domínio de variação no universo de discurso dessa interpretação tem que ter as sentenças que eram e tem que ter os objetos vamos assim dizer da interpretação tá? ela tem que falar dessas duas coisas ao lado isso pode levar a um você fala você pode falar por que simplesmente veja um jeito de responder isso muito simplesmente seria falar assim que toda sentença da linguagem objeto não só tem um nome como é também sentença da metalinguagem veja anteriormente a gente demandou que deixa eu pôr em vermelho aqui que tivesse um nome tudo bem? pra gente poder falar delas só que segundo a convenção ter vamos assim dizer uma versão formal e restrita do princípio de citação a gente precisa também das sentenças tá? na metalinguagem então o que que a gente poderia fazer né? o que que a gente poderia fazer a gente incluir na metalinguagem tanto o que tem que ter na metalinguagem o V1 pra poder falar na verdade tem de ter o nome da sentença de L1 da linguagem objeto nome das sentenças da linguagem objeto e a gente tem de ter as sentenças da linguagem objeto esse seria o jeito mais fácil de você construir uma teoria por enquanto ainda ainda acho que a gente vai acabar ficando só nisso pra gente construir uma metalinguagem tarskiana pra nossa linguagem objeto interpretação objeto e teoria objeto só que aí tem um problema aqui suponha por exemplo que na nossa linguagem objeto a gente tenha quantificadores isso não tá lá no meu tá? então na nossa linguagem objeto uma linguagem objeto parecida com a nossa linguagem objeto L1 a gente isso não tem L1 tá? a gente poderia ter essa sentença aqui ó pra todo x p de x ou e de x mudando o mínimo possível a interpretação o que que tá dizendo isso segundo a interpretação e 2 por favor desculpa desculpa agora ficou aula mesmo vou esperar alguém responder eu posso responder eu respondo pode você não vale mas pode aqui tudo é pau limpa isso é adequado a linguagem objeto não é? sim tem que ser teorel mano é em L1 então isso daqui é adequado L1 e 2 não é? pergunta eu não falei que a gente deve introduzir as sentenças de L1 na metalinguagem agora pensa isso como uma sentença da metalinguagem então aqui é a metalinguagem e aqui a gente tem a interpretação padrão aqui da metalinguagem padrão segundo e 1 e 2 veja na metalinguagem o pra todo agora não se refere apenas a números mas se refere a números ou a sentença ou sentenças na metalinguagem é verdadeiro que tudo é paro ou ímpar obviamente não né? não ô Luciano mas não tem como fazer uma restrição de quantificadores isso que eu quero chegar é aula é aula é isso daí mesmo você tem que ir no caminho certo então apesar do que a gente falou antes que a gente poderia de alguma maneira simplesmente introduzir as sentenças da linguagem objeto dado que a linguagem objeto dado que a metalinguagem não fala apenas do que dos objetos da linguagem das entidades das quais falam a linguagem objeto mas fala também de sentenças a gente não pode simplesmente introduzir as sentenças da linguagem objeto a gente tem que introduzir o que a gente pode chamar de tradução né? da sentença tradução da sentença da linguagem objeto ou das expressões da linguagem objeto na metalinguagem para isso a gente precisa o que o Alessandro falou a gente precisa por exemplo adicionar a metalinguagem predicados um jeito simples de adicionar predicados o que? por exemplo já que a nossa linguagem objeto segundo a interpretação I2 fala de números naturais a gente poderia introduzir um esse é mais ou menos o procedimento taxicano introduzir o que? um predicado que se refere ao que? tal 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 é um número natural e se vocês quiserem isso vai ser importante talvez eu não chegue a isso a gente poderia introduzir um predicado S1 tal 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 é uma sentença de L1 veja então não basta vamos assim dizer introduzir simplesmente as sentenças da linguagem objeto por que? porque o domínio de variação o universo de discurso da metalinguagem é maior do que o domínio de discurso da linguagem objeto então a gente não basta introduzir simplesmente a gente tem que introduzir versões metalinguísticas das das sentenças de da linguagem objeto aqui muito simples para todo x dada essa interpretação aqui eu vou fazer então a gente vai ter na linguagem objeto a gente teria algo do tipo ou é par ou é ímpar e isso em L1 e agora na metalinguagem de L1 a gente tem de ter algo do tipo para todo x se x é número se x é um número então e de x e e de x tá tudo bem pronto a gente tem a nossa veja então a gente isso é mais uma característica das metalinguagens das esquianas a gente vai ter que ter predicados vamos assim dizer na metalinguagem para separar os objetos os objetos que eram objetos vamos assim dizer que eram as entidades que eram do domínio do discurso da linguagem objeto e agora como a linguagem metalinguagem tem de falar tem de falar vamos assim dizer por causa dessa natureza diferente das ocorrências de um lado ela é mencionada do outro lado ela é usada ela tem que introduzir não simplesmente P1 de A mas algo como uma tradução de P1 de A tá essa vamos assim dizer é a a metalinguagem onde se desenvolve a teoria da esquiana agora dotado com essas com essas dados esses vamos assim é exatamente assim que não é exatamente assim que Tarsky faz mas esse é o procedimento que está ficando no artigo original ele quase ele faz assim ele pega a linguagem do objeto a interpretar a metateoria e faz o que ele começa a construir uma metateoria atendendo essas demandas ah precisa de um predicado de verdade ah então precisa de nome ora eu quero algo análogo a um princípio de citação então eu tenho que usar também as sentenças da linguagem do objeto só que eu não posso usá-la simplesmente por causa do domínio da quantificação então eu tenho que introduzir predicados e assim a gente tem uma informação geral da linguagem da linguagem da linguagem e que ela é apresentada as suas teorias na verdade nessas teorias estestrianas a gente vai ter o que? A gente tem coisas do tipo, vamos dizer, a gente vai conseguir provar na meta teoria karskiana várias coisas. Na meta teoria karskiana, a gente vai poder provar, por exemplo, que se um alfa é um teorema, eu não sei se são as famílias de alfa, se o alfa é um teorema, da turma e objeto. Então, a tradução, a gente pode chamar de tradução, a tradução para ser entendida aqui na linguagem é colocar a restrição como a gente vai falar. Ô, Luciano? Pode falar. Eu acho que a tua internet deu um tilt aí que tá... a tua voz tá metálica ou é só comigo que tá acontecendo? Eu acho que é pra você aqui, tá normal. Ah é? Tá, então eu vou sair e entrar aqui. Não, a doante também é metade. Sim, pai, tu. Eu vou falar, né? De um predicado de verdade, dessas traduções agora, do nome da sentença. de alfa, né? A teoria karskiana vai conseguir provar coisas do tipo... Se alfa é um teorema, né? Se alfa é um teorema, lembra que era? Sistema formal. Se alfa é um teorema da linguagem objeto, aquela tradução de alfa vai ser um teorema da metateoria da linguagem objeto. Tá? Tudo bem? A gente vai conseguir provar que se alfa em L1, né? É claro que aqui tá no nível intuitivo, né? Se alfa é verdadeira... Verdadeira... Ah, eu posso fazer outro aqui, né? Verdadeira, mas daqui eu vou pôr outro aqui. Verdadeira... Verdadeira... Como é que tem o então também, né? Então... É um teorema na metateoria de Tarsk... Que... Né? A sentença é verdadeira. Veja, isso é diferente. Gente, aqui a gente tá no nível informal, né? É verdadeira, hein? Ó, a gente tá no nível informal. Tá legal? A gente consegue provar... Conseguiria, né? Depende da riqueza, né? Mas nas Tarskianas... A gente conseguiria provar... Coisas do tipo, né? Cadê? Se... É... Alfa... É uma sentença... De L1... Então... É um teorema da metateoria... Tarskiana... O quê? Ah... Vou começar com... É verdade... É verdade que a sentença, né? É verdade que a sentença Alfa... É verdadeira... A sentença Alfa é verdadeira... Se... Somente se... A tradução dela... A gente consegue provar esse teorema... A gente consegue provar... Como teorema... Da metalinguagem Tarskiana... Versões formais... Dos teoremas... De Zé... É... Oito a dezesseis... Também, tá? Coisas do tipo... Se Alfa é uma sentença de L... Então... Alfa é verdadeira... Ou a negação de Alfa é verdadeira... A gente consegue provar... Que... Demonstrar... Como teorema da metalinguagem... Que... Como seria uma versão do TUTU... Não... É o caso, né? Não... É o caso que Alfa... É... E a negação de Alfa... Sejam verdadeiras... E contrapartidas... Vamos assim dizer... De todos aqueles... Contrapartidas formais... De todos aqueles... Teoremas... É... Teoremas... Teoremas... Que eu especifiquei... Lá no comecinho... Da teoria... Esses teoremas aqui, tá? Não apareceu ainda em vocês... Mas já apareceu aqui para mim... Tá legal? Veja... É... Eu preferi fazer assim... Do que tá lá na apostila... Mas apostila não... Desculpa... É esse negócio de fazer curso... Apostila mesmo... Nas notas, né? Eu dar uma visão mais geral... Do que faz uma teoria... Tarskiana... Sumiu agora... Um... Um... De ordem... Um... 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 Voltamos?! Voltou? Voltemos... Cadê? Agora voltou! Deixa eu voltar com o outro aqui também. Cadê ele? Apareça, meu caro. Aqui eu estou procurando o aplicativo. Eu vou voltar aqui. Ah, tá. Apareceu agora, né? Bom, gente, vamos pelo menos terminar essa parte. Vou falar o que é, pensando na teoria de Tarsk, apesar de eu não ter entrado em detalhes, mas talvez vocês retomando os exemplos que tem lá, eu consiga entrar mais em detalhes. A teoria Tarskiana, então, na verdade, é uma espécie de metateoria. Ela é construída a partir de três elementos de partida, vamos assim dizer. A linguagem objeto, uma interpretação particular dessa linguagem e, no caso do artigo original de Tarsk, geralmente isso é deixado de lado, uma metateoria, uma teoria objeto. A partir deles, Tarsk constrói uma metalinguagem adequada para expor sua teoria. Para conseguir uma metalinguagem adequada, a gente precisa de um análogo do predicado de verdade. algo que, no caso, é esse meu V1 aí, né? A gente precisa dos nomes das sentenças da linguagem objeto, de alguma maneira, dos nomes. Hoje em dia, não se introduz dessa maneira que eu faço. Por quê? Porque, graças a Guedro, a gente consegue estabelecer uma espécie de nome Guedeliano, vamos assim dizer, para as sentenças. E a gente, para estabelecer o nome Guedeliano das sentenças, a gente não precisa exatamente de nomes na metalinguagem, mas que a metalinguagem tenha números, por exemplo, números naturais, tá? A gente precisa usar as sentenças na metalinguagem e isso demanda que a gente não introduza simplesmente as sentenças, mas introduza certas traduções contextualizadas, né? Por exemplo, usando aquele N1 que a gente fez. Essa teoria tarskiana, essa teoria tarskiana, é, né? Aqui, né? O N1. Ela é super frutífera em termos de teoremas, ok? Prova, por exemplo, uma versão formal do princípio de citação de citação. Prova versões formais daqueles teoremas de 8 a 16. Prova coisas interessantíssimas, né? Que também são interessantes, como se algo é um teorema, né? Da linguagem objeto, algo também vai ser um, né? Módulo tradução, um teorema da metalinguagem. E, nesse sentido, um teorema da metateoria. E, nesse sentido, a metateoria é mais forte do que a linguagem objeto, ok? E, dado considerações tarskianas, guedelianas, tem de ser mais forte, tá? Eu não vou entrar nisso, tem de ser mais forte. A teoria tarskiana é, vamos assim dizer, super frutífera do ponto de vista, né? Apesar da sua parcialidade ou da sua parametrização, ela é super frutífera do ponto de vista teórico. E, por causa disso, talvez, né, na verdade, está ligado, é que essa teoria tarskiana da verdade acaba dando origem, né? Ao que é chamado de teoria dos modelos, que é uma área super, sei lá, ativa ainda, eu imagino, né? Do conhecimento, né? Não sei se é conhecimento lógico, matemático, filosófico. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Então, isso passa. E eu acho que a última pergunta que fica, né? Dado tudo isso, por exemplo, que essa versão... Essa versão do princípio de citação é demonstrável, é teorema da metateoria tarskiana, a gente poderia perguntar, e o paradoxo? Para onde ele foi? Eu digo onde foi o paradoxo, né? Não pega essa expressada bobagem, né? Enfim, sei lá, o paradoxo sumiu, né? Mas o paradoxo não pode ser derivado na teoria tarskiana, pelo menos, né? Por quê? Porque a gente não tem nome na teoria tarskiana para sentenças da metalinguagem. A gente só tem nome das sentenças da linguagem objeto. E se a gente... Então, a gente não vai ter... Na linguagem, na metalinguagem tarskiana, a gente não vai ter coisas do tipo... V1... 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 A gente não vai ter sentenças nas quais o predicado de verdade apareça. Como Apareça No Eu não posso falar da verdade Eu não posso Repetir Iterar o predicado de verdade Nas teorias Tarskianas Então isso daqui É simplesmente um no-sense Na teoria Tarskiana Isso não é uma sentença Ok? Dado que é uma sentença Coisas desse tipo não podem ser usadas Para derivar o paradoxo Portanto E se a gente analisar o paradoxo A gente vai ver que no paradoxo Há essa interação Há essa O predicado de verdade Apareceria no escopo Do próprio predicado de verdade Como aqui E isso simplesmente não é uma sentença Na metateoria Tarskiana Então Na metateoria Tarskiana A gente não pode derivar Um análogo do paradoxo Do mentiroso Porque a gente não pode simplesmente Falar coisas do tipo É verdade que essa sentença Não é verdadeira Tá? É verdade Coisas do tipo É verdade Que não é verdade Que uma determinada sentença É verdadeira A gente não pode falar desse tipo de coisa Simplesmente porque Isso daqui Não é Uma sentença da metateoria Tarskiana Ok Então essa Vamos assim Essas são as principais características Vamos assim dizer Da teoria Tarskiana Da verdade Ela tem esse sentido De ser uma metateoria Uma construção A partir De uma linguagem De uma interpretação De uma teoria Ela tem um parentesco Vamos assim dizer Com a teoria da citação Da citação De citação Como uma espécie De formalização parcial Daquele predicado Daquele princípio Verdade como citação De citação Só que A teoria Tarskiana Não deriva o paradoxo O paradoxo Simplesmente porque Nessa metalinguagem A gente Essa metalinguagem É metalinguagem De uma teoria particular E isso impede Que Esse aspecto Quase autorreferencial No que a verdade O predicado de verdade Se aplica A ele mesmo Isso simplesmente Não é uma sentença Da teoria Tarskiana O que nos viva Do paradoxo Tá ok? Vamos lá Pergunta É E a verdade De uma sentença Da metalinguagem Não pode aparecer Como predicado Dessa própria verdade Mas eu posso afirmar A verdade De uma outra sentença Da metalinguagem Veja Isso é interessantíssimo Você fala Mas o procedimento Tarskiana Não é um procedimento Né? Seja dado Uma Linguagem Eu não posso Aplicar Uma linguagem Uma interpretação E Uma teoria Eu não posso aplicar O procedimento Tarskiano Ou seja Eu não posso Aplicar O procedimento Tarskiano A metalinguagem A metalinguagem De L1 Posso sim Só que essa vai ser Uma nova metalinguagem Não vai ser a metalinguagem De L1 Vai ser a metalinguagem Da metalinguagem De L1 E a gente barra E a gente barra Novamente O paradoxo Tudo bem A gente A gente vai É É quase Uma consequência Dado que Dado uma teoria Formal Uma linguagem Formal Uma interpretação A gente pode aplicar O procedimento Tarskiano A gente poderia aplicar O procedimento Tarskiano Também A metalinguagem Criando assim Uma espécie De Cadeia De metalinguagens Onde uma É mais forte Do que a outra Onde a seguinte Fala das verdades Da anterior Mas não fala Vamos assim dizer Das suas próprias verdades Pode falar Como V2 Ah Não Mas Entendeu Pode falar Depois eu termino Vai se ajude A gente responder A pergunta Robinson Está mudo Podem falar Enquanto No meu caso Pode terminar De responder O Marcos Porque a minha pergunta Não tem nada a ver Com a pergunta dele Tá É Marcos Por favor Por mais que É o que eu potei ali Adoraria ficar com mérito De que você me respondeu Assim Isso é muito interessante Mas não foi a minha intenção Falar de uma metalinguagem Sim Pegando aí No que está no quadro Que você botou Sim Um parêntese Aspa quadrada V1 Esse segundo V1 Se eu substituir ele Pelo V2 Eu posso fazer isso Ou eu nunca posso usar A verdade como predicado Não Veja bem Você poderia Introduzir dois predicados De verdade Ali na sua linguagem Mas esse não é o procedimento Você vê que você tem um predicado Que pode ser verdade O paradoxo do mentiroso Pode voltar Separando ele Em duas sentenças No caso A minha próxima sentença Será uma verdade Aí a minha próxima sentença é A minha sentença anterior É uma mentira E aí o paradoxo volta Não? Não Mas você está criando Uma teoria paradoxal Ela não está sendo paradoxal Por ela mesma Tudo bem? Não Eu só acompanhei Veja Você está Eu posso expor Uma teoria paradoxal Para você Tudo bem? Só que ela não é paradoxal Porque ela só tem Se eu colocar Sei lá Eu não sei como Nem como pensar isso Mas Eu tenho Eu tenho uma teoria Que É Que Todo número Natural Para todo número Natural Ele é diferente Do sucessor Introduzo nessa teoria Também como Um axioma Que zero é igual a um Essa teoria é paradoxal Ela pode ser exposta Só que ela vai Tudo vai ser verdadeiro nela Quer dizer Você pode Introduzir Predicados Sei lá Com axiomas paradoxais Você pode Só que aí Só teoria paradoxal Sim Então eu não estou conseguindo ainda Colocar o meu ponto Deixa o Miguel Trazer E eu penso Se eu consigo Formar de uma coisa melhor Pode falar Tá Mudo Eu acho que eu estou caindo É Agora Porque eu falo Ninguém Não Não estava Estava aqui Para nós Estava aparecendo Que seu microfone Estava desligado Não O Miguel Primeiro Depois eu falo Pode falar Miguel Agora Acabou Eu vou apresentar isso Ok A minha Questão É mais uma Enquentação minha Com o primeiro Artigo do Tática Daquele da década de 30 Sim Que assim O curso me ajudou A compreender Bem melhor Bastante as coisas Que estavam Minhas escutas Para mim Mas tem um ponto Que para mim É inteligível ainda Que é o ponto Quando ele começa A falar sobre Linguagem de ordem infinita Porque quando ele Começa a trabalhar Nesse tipo de linguagem De ordem infinitária Que vai estar Atrelada a um conjunto Finito De identidades Por assim dizer Ele fala que Essa meta-teoria Pode estar vinculada A mufologia Da linguagem Ou seja Os nomes E as relações Das estruturas Estruturais existentes Mas quando ele fala De Quando ele vai falar Sobre uma Linguagem de ordem Infinitária Por exemplo Que a gente trabalhe Com um domínio Infinito Que a gente precisaria De axiomas Para Capturar Entre aspas Essas propriedades Do conjunto Ele fala Que seria Uma espécie De Essa meta-teoria Teria que ser Uma espécie De Uma ciência Própria Por assim dizer Não entraria Na própria Mofologia Da A minha dúvida É essa Como O O Tarsk Ele adiciona Essa parte Da Do Do Artigo Posteriormente Porque Simplesmente Ele acha Que Porque ele Queria tratar Desse tipo De linguagem Tudo bem Ele queria Dar uma Completude Vamos assim dizer Porque ele Estava fazendo Quer dizer A gente pode Trabalhar Com ordens Infinitárias Mas Hoje em dia A gente Simplesmente Não usa Teoria dos tipos Vamos assim dizer Tá A gente não Usa Teoria dos tipos Simplesmente A gente faz Basicamente Lógica de Primeira ordem Segunda ordem Que são De ordem Infinitária Tudo bem Mas é uma tentativa De generalizar Os teoremas Dele Para essas Linguagens Essas linguagens Eu acho Que elas Têm Sim O seu Como seu Apelo Principalmente Um apelo Matemático Vamos assim dizer Seu apelo Matemático Mas eu acho Que a intenção Dele é Simplesmente Essa completude Matemática Hoje em dia Não se É difícil Você ver Exposições Desse tipo A gente nem Aprende na escola Vamos assim dizer Linguagens De ordem Infinitária Mas ele Queria dar Essa completude Porque Ele está Inserido Vamos assim dizer No contexto Onde Da teoria dos tipos Da teoria geral Dos tipos Ok Então ele Queria tratar Não só Do Por exemplo Vamos supor Que ele está Falando de números Ali É É Propriedades De números Mas ele queria Tratar das propriedades Das propriedades De números Das propriedades Das propriedades De números Isso de maneira Infinitária Eu acho que é Por ali A questão dele Mas eu preciso Dar uma Releio Essa parte Para te dar Uma Uma resposta Mais Porque eu acho Que a linguagem Infinitária Não tem a ver Com O domínio Do Do De objetos Da linguagem Objeto Se é infinito Ou não A linguagem Infinitária No sentido Que a gente teria Infinitos tipos Né Tá bom Não nesse sentido Porque veja A linguagem Que eu dei De exergo Para vocês Ela tem Infinitos objetos Os números Na classe Não é nesse ponto Não sei Eu acho que não é isso Que você quis falar Mas você pode agora Me esclarecer Melhor O que você queria Dizer Não Não Acho que Respondeu sim Mais ou menos É porque Na minha leitura Estava atrelado Ao domínio Da quantificação Não Não E outros tipos De quantificadores Também No caso Sim Mas seriam Seriam Quantificadores E propriedades De ordem superior Sim Não Não O problema Não é O universo De discurso Se Finito Ou infinito Da linguagem É um problema Da relação De tipos Você tem O que? Você tem uma Como eu disse Você vai ter uma espécie De linguagem De teoria Dos tipos Você não vai falar Apenas Dos objetos Da linguagem Mas você vai falar Das propriedades Da linguagem Das propriedades Dessas propriedades E por aí vai Quer dizer Essa que é a linguagem De objeto Não Isso Pode falar Robson Não Mas Eu gostaria Terminou? Terminou Tá Então Eu Vou Apresentar Aqui Algumas Frases Provavelmente Todas equivocadas Mas Eu gostaria Do seu contraponto Como eu leio O que chegou Para mim Da sua apresentação De uma leitura Não tão boa Do Tarski Me parece Que Na teoria Desculpe Eu não vou utilizar Teoria Na concepção Semântica Da verdade Da verdade Da verdade De Tarski O termo Verdade Só aparece No título Propriamente Sim O termo Verdade Não aparece Ao longo Da apresentação De sua concepção O que aparece É a expressão É o predicado Não aparece A propriedade Tal como eu Entendi Eu gostaria Que você Me pontuasse Onde está O meu equívoco Se eu digo Que Quando se Quer Falar Sobre O que é Verdadeiro Isso não se Fala No registro Da linguagem Objeto Não Então Existe um humano Que é mentiroso Precisa entender O que é mentiroso E apresentar Duas sentenças Que se contradizem E Tal como o Marcos Apresentou aqui Aliás Na formulação Do Marcos O predicado É verdadeiro Não apareceu É sempre É verdade Que É verdade Que É verdade Que Em Tars Que isso Não aparece Se eu Estou Correto Pode ser Que eu esteja Equivocado Gostaria Muito De Que pontuasse Os equívocos É A apresentação Da teoria De Tars Que quando eu digo Que uma teoria É verdadeira Né É Considerando Uma lógica Associada a ela Né Né Numa teoria Qualquer Né É verdadeira É Isso Pode ser Traduzido Na linguagem Objeto Como O conjunto De sentenças Que a teoria É Comporta É O certo Recorte Do conjunto De sentenças É Não Sem Então É Se se diz Que a teoria É verdadeira Né Isso Significa Expressar Todas as sentenças Eu não falo Em verdade Todas as sentenças Porque não todas As sentenças São verdadeiras Não Todas as sentenças Encapsuladas Pela teoria Sim É Você pode pensar A verdade Peraí Peraí Agora Pô Isso era quase óbvio Não Não Mas Eu queria falar Não Todas as sentenças Encapsuladas Pela teoria Sim Né Então É Quando se diz Que É Fulano É É Verdadeiro Que fulano É Qual era o paradoxo Aí mesmo Porque tem Algumas Formulações Falsídicas Do paradoxo Que não gera paradoxo Eu estou mentindo agora Estou mentindo agora Né O que significa mentir Estou Dizendo Estou dizendo Uma falsidade Uma falsidade Né O predice Essa formulação É meta teórica Não é teórica Sim Essa formulação É meta teórica É Então É Me parece Me parece Me parece que A colocação Aí Do Marcos Né Utilizando Reformulando Em termos De é verdadeiro E não é verdade Para não haver confusão Eu acho Que isso é importante Né Né É Preciso iluminar Que essa formulação Não foi feita Na teoria Sim Né E É A ideia Me parece Que ela não Comporta É Uma Um paradoxo Do mentiroso É Se deve É Pelo fato De que Ela não nomeia As sentenças Que ela própria Utiliza Né E É Pela Acese Né Pela Por Hierarquia Porque O predicado É verdadeiro Não se põe Quando falamos É verdadeiro Não se põe No registro Do que usamos Quando Tratamos Das coisas Aqui No mundo É Sobre o mundo Entendeu Sim É Nesse sentido Então A teoria Da verdade Tarskiana É essencialmente Uma metateoria Em relação A teoria Objeto Ela sempre Ela é uma metalinguagem Em relação Como eu disse A sentença Que leva Ao paradoxo Não é Não é nem Uma sentença Da teoria Da linguagem Objeto Da linguagem Da linguagem Objeto Não é uma sentença Da linguagem Objeto Então ela não é tratada E o paradoxo Não é uma sentença Da metalinguagem Não Não é uma sentença Da metalinguagem É isso mesmo Agora Eu gostaria De saber Sobre aquela ideia De adequação Da teoria Em relação A interpretação E a linguagem Que você mencionou Sempre E essa Então A ideia Não é sobre isso Mas eu acho Que está vinculado A isso A minha pergunta Gira em torno De uma Vamos dizer De uma consideração Crítica Que eu já ouvi De você Aí Nas nossas conversas Próximo A cozinha Mesmo Dado do apartamento Aquela coisa De que Você não sabe Espero capturar aí A sua A sua ideia Você não sabe Por que Teorias Deflacionistas Da verdade Ficam Sapateando Em cima Do esquema T De adequação Material Eu gostaria Que você Explicasse Isso E Que tipo De crítica O que você Não entende Vamos dizer Assim Ou qual É A ousadia De uma Teoria Deflacionista Que Que Quando Se baseia No esquema T Você Tem restrições Minha restrição É relativa Vamos assim dizer O que a gente Tem Com a teoria Tarskiana Que elas É Como eu disse Principalmente Se a gente Usar Aquele Aquela Noção De Substancial Que eu disse De Conservativa Sobre a Linguagem Objeto Ela não É Conservativa Sobre a Linguagem Objeto Isso Talvez Seja uma Coisa Que é Dito Que é Ruim Tudo Bem Eu Acho Que Isso É Bom Eu Acho Que isso É Bom Eu acho Que Por que A gente Vai se livrar Se a teoria De Tarsk Tal como Ela é Apresentada Aqui E é Substancial Em certo Sentido Nesse Sentido A gente Quer ficar Com uma Teoria Mais Pobre Porque Se a gente Quer ficar Na teoria Mais pobre Se a gente Tem uma Mais rica Em consequências Nas quais A gente Pode Por exemplo Desenvolver Uma teoria Dos modelos A gente Vai trocar Isso Uma teoria Da verdade Que impossibilita Você É É É Você ter Uma teoria Dos modelos Isso que eu não entendo É basicamente isso Eu não entendo Por que Esse É só O esquema T É Isso que é Mas veja Isso não é uma consideração Formal Isso é uma consideração Em termos de frutividade Da teoria A teoria De Tars Que tal como ela é posta E a hierarquia Que ela cria De metateorias Eu acho Uma estrutura Mais rica Do que uma teoria Que simplesmente Diz que isso não pode ser feito Por que não pode ser feito? Por que tem que ser Só Aquilo? Além do mais Esse Só Aquilo Parece que fica Eu acho que Eu preciso Ler Essas coisas Esse Só Aquilo Depende de Considerações Que você tem que explicar Os Por que Só Aquilo Por que Restringir Dessa Maneira O esquema T Quase que é Restringir Assim O esquema T está restrito De modo que Não leve a Contradições Uma coisa Completamente Vaga Do que Você restringir Em termos De uma Hierarquia Tarskiana Eu não sei É só por isso Esse é o meu ponto Eu não sei Por que Por que Se calar Se a gente Tem Meios Para não Se calar Para que Uma teoria Da verdade Que impossibilita A criação De uma disciplina Autônoma Como A teoria Dos modelos Não sei Por que Deve ter Pode ser Tem um porquê Filosófico Nisso Mas Prima face Eu não vejo Um porquê Só isso Meu Meu Ponto É Se você tem Duas teorias Uma é mais Fletífera com a outra Eu fico Mais Desde que ela Não leve a paradoxo Eu não tenho Nenhum problema Com ela Eu acho isso Outra coisa Seria Por que Aceitar Esse seria Outro problema Por que aceitar Uma teoria Tarskiana Em que você Restringe O O O esquema T Mas veja bem As teorias As teorias Deflacionistas Também restringem O esquema T Também restringem O esquema T Outra coisa Se não é Se você quer Um esquema T Não restrito Eu acho que O caminho São lógicas Não clássicas Né Mas eles restringem Também o esquema T Nisso que eu falo É Por que Eu não entendo Não é que Eu entendo Deve ter algum motivo Mas eu preciso De mais leitura Deve ter outros motivos Não meramente Lógicos Assim Nesse sentido De Eu quero a teoria Que quer mais teoremas Né Se ela não for Se ela não for Se ela não Se ela não Diz demais Quero ela Né Só isso Não é uma consideração Profunda Né Sobre isso Talvez Tenha alguns motivos Mais profundos Nisso Mas eu Eu particularmente Não sei Né É preciso avaliar De outra maneira Essas teorias Desse ponto de vista Lógico Parece que a teoria Tarskiana Funciona muito bem Né E ela é Substantiva Pelo menos Nesse Sentido Né Nesse sentido De não ser Conservativo Né Eu não vejo nenhum problema No ser conservativo Né Tem gente que vê Agora O que é chamado Né De Às vezes Falam Axiomática É uma axiomática Da teoria Tarskiana É uma axiomática Da Uma teoria axiomática De Tarsk É aquela Onde você só Introduz o esquema T Como um axioma Essa teoria vai ser conservativa Tá Essa teoria vai ser conservativa Mas ela não prova Versões gerais Dessas leis A teoria de Tarsk Prova Ela não prova Coisas do tipo assim Ó Pra todo x Se x É uma sentença Então É Ou é verdade Que x Ou Né Isso também demanda Introdução de funções Né Ou não é verdade Que x Né Isso é O Tarsk Põe Deixa eu fazer em outro lugar Né Deixa eu fazer em outro lugar Contra partes formais Da teoria Vamos assim dizer Da teoria deflacionista Não conseguem provar Coisas desse tipo Que assim Então Desculpa É verdadeiro que x Ou é verdadeiro Isso daqui É mal escrito Né Eu não vou entrar Nesses detalhes Né Isso não está formalmente Certo Que ele teria que Introduzir uma função Né Teorias deflacionistas Da verdade Não provam isso E o próprio E o próprio Tarsk Na apresentação Dele Veja Ele não tem só Uma convenção T Não é a única demanda Que ele põe Para a teoria Dele mesmo Tá Eu tenho um artigo Sobre isso na verdade Né Não é a única demanda Que ele impõe Ele diz que a teoria Dele é adequada Em relação Por exemplo A essa teoria axiomática Cujo único axioma É o esquema T Porque na teoria dele Ele pode demonstrar Isso como teorema Enquanto A teoria axiomática Na qual O único axioma Relativo à verdade É o esquema T Não pode provar isso É uma demanda Tarskiana E outras versões Disso daí Outra coisa Que Tarskia Põe como demanda Para a sua própria teoria É que ela seja Catególica Obviamente A teoria axiomática Do A teoria axiomática Da Que Essa teoria axiomática Que eu estou chamando Que só tem o esquema T Como axioma Para a verdade Ela também Não é categórica Tá Então veja A teoria A teoria Tarskiana Tem várias Propriedades Interessantes Ela é categórica Ela Prova Versões Universais Sei lá Como se diz Completamente Universais Dos princípios Da verdade Coisas que Por exemplo Uma versão Que a gente poderia chamar De versão Formal Da teoria Da teoria deflacionista Não prova Não prova Esses teoremas Gerais Não prova Categoricidade Não sei Mas eu entendo Que Os partidários Do deflacionismo Acham que Essa não frutividade Da noção De verdade Da teoria Da verdade É na verdade Um ponto forte É de fato Um ponto forte Mas aí Eu teria que ver Por que isso Isso eu não entendo ainda Mas Quando eu falo Para você É só mais Por que não Se a gente tem Uma teoria mais forte Trabalha com uma teoria Mais fraca Só isso Basicamente É esse o meu ponto Ela é baseada No que? Na frutividade Da teoria Quanto ela Quanto teoremas Ela pode provar Quantas coisas A gente pode dizer Dentro dela De maneira Veja Categórica Pode falar Não Tudo certo Esse é meu ponto Então Eu preciso Para isso Por que? Ah Tchau Valeu Estou vindo Gente Podem fazer perguntas Eu já terminei Não pode ficar Só restrito Aqui É eu e o Robson Brigando Apesar que É a melhor coisa Que tem O Robson Venho aqui Há uns meses Atrás Né Robson Aí os alunos Falam assim Nossa Você viu o professor O Vicente Brigando É Foi isso Eu olhei Eu olhei para eles O que você está falando Estou brigando Aí eu Não É que o Vicente Estava apresentando Uma conferência E terminou Eu fiz algumas perguntas E eles Saia da pergunta E eu cercava o frango E ele saia Eu cercava Aí Nossa Rapaz Depois Foi assim Mas eles estão No mesmo apartamento Aí eu pensava Que conhecia Nós dois Falei Não Os caras são amigos Não brigando Não Cara Vocês são loucos Aí eu falava Gente Mas é assim Que tem que ser Não é Assim Quase A fala do outro Tem que ficar Imaculada As perguntas É só para fazer Aquela pergunta Que o cara Quer mostrar conhecimento Não É para pegar O pé do cara Também Gente Mas por favor Façam perguntas Ou questões Ou releiam Aquele texto E Sei lá Quem gostou De teorias da verdade Pode começar A ver os textos Introdutórios E tal É interessante É claro Que o próximo passo Para mim Ou não próximo Mas É realmente Sair um pouco Dessa noção Lógica Como o próximo De teoria da verdade E tentar ver Como que essas coisas São usadas Nas discussões filosóficas De maneira mais Premente Mais Objetivo Seria um ponto Interessante Gente Por favor Fala É uns 15 minutos Eu acho que Para a gente Falando da gente Aqui O próximo passo Talvez Fosse Montar um grupinho E ler O texto Do Tarsic E tal Na minúcia Linha a linha Ah sim Ah sim É Mas eu Fiquei Eu fico Eu tenho várias coisas Que eu acho Que a gente pode pensar Eu queria entender Mesmo Se Eu acho que tem uma visão Realmente Que o Tarsic faz Na metateoria Tarsic define O predicado É verdadeiro Utilizando A ideia De satisfazível Satisfação Satisfação Isso É É satisfeito É Se pensarmos Em termos Deflacionistas Poderíamos pensar Em outra teoria Mas eu Estou mais ligado A Deflacionistas Se pensarmos Nas deflacionistas Nós não Precisaríamos Substituir Essa Ideia De Satisfação Acho que Não necessariamente Não necessariamente Não necessariamente Pensando em Em Quer dizer A satisfação Vem A ideia de satisfação Vem resolver Um problema técnico Do 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 Tarsic Que é o problema técnico Dos Como lidar Com os quantificadores Como lidar Com os quantificadores Porque ele vai ter Que ter É Uma A definição dele É indutível A gente não Então dispor Menores da definição Se há algo Que liga Eu acho Que Tarsic Ao realismo Talvez Eu acho Que nesse Tipo A É a teoria Da referência Que está implícita Na metateoria Então Eu gostaria De entender Um pouco Isso E Veja Aí A teoria De Oh meu Deus Agora eu me perdi Falei A metateoria Eu acho Que está O problema Está ali Eu não sei Se ele consegue Ser deflacionista Nesse sentido Porque a gente Vai ter que Na linguagem Objeto Falar Quais são Os objetos Que satisfazem Aquilo Ah, eu estava falando Dos codificadores Veja, a noção De satisfação Ela entra Por quê? Porque ele precisa De uma definição As definições dele São indutivas Óbvio, elas podem Ser explicitadas Por exemplo Na teoria dos conjuntos Elas podem ser explicitadas Na teoria dos conjuntos Mas as definições dele São Prima face São indutivas Então as definições Elas partem do quê? Das referências Vamos dizer Em geral Das referências Do vocabulário Primitivo Da linguagem A referência Dos nomes A referência Dos funções A referência Dos símbolos A referência Dos nomes A referência Dos símbolos Funcionais A referência Dos símbolos Relacionais Certo? Ele parte daí A partir Disso Ele tem Que Ele constrói A verdade Vamos assim dizer Das sentenças Em geral A partir da verdade Das Fórmulas Atômicas E pra lidar Ou Da satisfação Das fórmulas Atômicas Por isso Que ele precisa Da ideia de satisfação Aí A partir da ideia De satisfação Ele define Indutivamente O comportamento Vamos assim Semântico Dos conectivos Lógicos E do quantificador Então por causa Do quantificador Vamos assim dizer Ele precisa Da ideia De De Satisfação E Veja Quer dizer Há um peso ontológico Na teoria Tarskiel E Pra dar conta Vamos assim dizer De uma definição Homogênea De verdadeiro De satisfação Ele precisa De outra coisa Ele precisa Do conceito De Sequência Infinita De objetos Que satisfaz Então mesmo Que ele estiver Trabalhando Num domínio Infinito Na linguagem Objeto Ele vai Descubar Com o infinito De alguma maneira Senão ele não Consegue Uma definição Homogênea De verdade De satisfação E portanto De verdade Sem Trabalhar Com Esse objeto Infinito Que são Sequências De objetos Da interpretação Da linguagem De verdade Isso é um peso Ontológico Quer dizer A gente pode Também lidar Com tudo isso Eu não entrei Em detalhes Quando eu entrei Em detalhes Da definição Tarskiana Mas Pra funcionar A definição Tarskiana A gente precisa Poder De sequências Infinitas De objetos Então você tem Que aceitar De alguma maneira O infinito Que faz sentido E tem todos Esses pesos Mas o que eu estou Falando Que apesar De todos Esses comprometimentos Ontológicos Vamos assim dizer Que não estão Na metateoria De fato Elas estariam Na metametateoria Estariam na metametateoria Você precisaria Falar Dessas coisas Obrigado Gente mais alguma coisa? Eu fiquei pensando Aqui Estou com dificuldade De elaborar Para não ser Só uma repetição Perguntei ontem Sobre o Popper Estou pensando nele Novamente aqui E toda vez Que eu falo do Popper Principalmente na presença Do Alessandro Eu tenho que tomar cuidado Porque senão depois O Alessandro fica falando Que eu sou popperiano E isso é algo Que deve ser evitado É Classificado como popperiano Mas Vendo o que você expôs Entendendo que tem Uma limitação de leitura minha Tenho que voltar Lá no artigo Que o Miguel me apresentou Tenho que voltar No que você escreveu Mas Eu consigo entender De onde o Popper Tira a interpretação dele De que a teoria Tascana da verdade Seria uma teoria De verdade Por correspondência Que se eu entendi Corretamente Na metalinguagem Eu posso afirmar Que uma sentença É verdadeira Se os objetos Do domínio Da linguagem Objeto Satisfazem Essa sentença Então Por que que Por que que o Popper Está errado Em fazer isso Se consegue-se ver De onde ele tirou isso Eu vou dar aqui Mais ou menos Como que é a definição De correspondência A definição De correspondência Algo é verdadeiro Essa seria a forma Da definição De correspondência Se Somente Se Existe Uma outra coisa Aqui Tal que Tudo bem Essa é a forma Vamos assim dizer Da verdade Do princípio de verdade Como correspondência X X é verdadeiro Se existe Um determinado Y Que é um fato Que X Corresponde A Y Tudo bem Veja Isso é Onde está A noção De correspondência Eu sempre Sabe que sou meio Dislexo Sabe que eu falo Definis ou definiendo Qual que é Da esquerda Qual que é Da direita Eu não sei também Se alguém Se lembra Veja Isso daqui É uma definição No sentido lógico Os lógicos Da definição Tá bom Ela É uma Explícita Pode estar no Definis É No definis Mas o C O C é primitivo Aí no caso Você está tomando Com o primitivo É Veja Eu estou reduzindo A partir de uma Suposta Uma definição Uma definição bem fraca Uma definição em termos De Implicação material Talvez uma definição A gente pode Introduzir o símbolo Desse jeito Essa é A forma Do princípio De correspondência Então veja Aqui o que acontece Algo é verdadeiro Se existe um fato Y Que corresponde A esse algo Ok Qual é a forma De Tarsic Se é A convenção T Qual que é a forma De Tarsic É algo desse tipo Olha Não dá nem para escrever A pergunta é Onde está a correspondência O que corresponde ao que Aqui Né Esse é o ponto O que a gente pode Falar Que O que está fazendo O papel Da relação De correspondência De cima Aqui embaixo É o que É o conectivo Tá Você entendeu Eu não sei Que ganho Informativo Tem você Falar Que isso É uma teoria Da correspondência Um tipo De teoria Da correspondência Se ela Não se enquadra Vamos assim dizer Agora O que você falou É verdade Talvez a gente Numa meta Meta teoria A gente Imagine Que a implicação É uma relação Né A minha implicação É um tipo de relação Entre proposições E aí talvez A gente chegue A algo próximo Né Disso Então talvez Por isso Ele diz Isso Mas o que normalmente É dito Que isso é uma teoria Semântica Por que semântica Agora a gente Podia se perguntar O que é de semântico Nessa teoria Que ela usa Ao mesmo tempo Nomes Da linguagem Objeto Dita sempre As linguagens Objeto Para mencioná-la É interessante Isso Mas eu acho Que É uma teoria Semântica Porque quando você Vai fazer A definição Tarskiana A gente Na linguagem Objeto A gente vai ter Que ter funções Desse tipo Assim R Para que a gente A gente chama A gente chama A teoria De semântica Num sentido Fraco De semântica Uma semântica Não no sentido Das teorias Do significado Que fizeram Posteriormente Onde você Onde você está Você está Mais preocupado Com o Zin Do Frege Do que Com o Bidóito A teoria Tarskiana Passa bem Só com o Bidóito Aí ela é semântica Nesse sentido Mas Ela é uma teoria Da correspondência Eu não sei Eu não estou falando Não estou dando Falando que não é Eu estou falando Mas aí a gente teria Que Primeiro Definir o que seria Uma teoria Da correspondência E mais Ver exatamente Porque prima face Isso daqui Não é uma relação Isso daqui O bicondicional Não é uma relação É um operador Sentencial Mas Talvez Numa meta Metalinguagem A gente Introduza A relação De implicação Aí sim Aí eu Preciso ver Se isso fica No formato Eu acho Que isso não Fica no formato Por quê? O que vai acontecer? É preciso ver O que vai acontecer Eu vou pensar Isso daí Uma Uma versão Dessa Do princípio O esquema T Que pudesse ser Introduzido Como uma definição A partir de uma relação De implicação Talvez Entre O nome A verdade Do nome E a sentença Ela mesma Alguma coisa assim Mas Eu consigo entender Porque Chamam isso De Às vezes falam Que é um tipo De teoria Da De teoria Da correspondência Mas prima face Só estou falando Parece não ser A gente precisa Dar uma sambadinha Para que seja Agora Eu acho Que a questão Do Popper Quando ele fala A questão Do Popper Acho que Mesmo que não for Uma teoria Da correspondência Ou seja Da teoria Da correspondência Apenas num sentido Derivado Alguma coisa assim O Popper É importante Que aquela teoria De Tarsk Ela é bem construída Em termos lógicos Ao ponto De poder ser usada Na discussão Da filosofia Da ciência Enquanto Aquelas outras Teorias Tradicionais Elas eram Vagas demais Para você usar De maneira própria Vamos assim Vagas demais Com possíveis Contradições Implícitas Que a teoria Do Tarsk Não teria Então nesse sentido A teoria do Tarsk Seria um ganho Para o Popper Mas não necessariamente Eu acho Porque é uma teoria Da correspondência Mas eu consigo ver Do jeito que você falou Eu consigo ver Algo parecido Com uma teoria Da correspondência Mas como eu disse Aí demandaria A gente Definir o que é Uma teoria Da correspondência E se a gente pode Com a teoria Tarskiana Na forma De uma teoria Da correspondência Uma forma Análoga Que a gente Análoga Que a gente tem Na proposição Aí de cima Na sentença Aí de cima Ok? Eu não sei Se ajudei Você pode falar Mais alguma coisa Para ver se eu consigo Desplanar mais Não, não Acho que você respondeu Eu consegui Era esse ponto Que a correspondência É uma relação E o conectivo Não é Que talvez me faltava Para entender essa Essa crítica A essa leitura Mas enfim Eu fui Enquanto você falava Eu te dei uma olhada E ele realmente Estou olhando Para a sessão 7 Do capítulo 10 Do Conjeituras e Refutações E ele fala Tudo isso foi mudado Pela teoria Da verdade Do Tarsk E a correspondência De uma sentença Com os falos Então ele lê A teoria Da verdade Do Tarsk Como uma teoria Que reabilita Essa possibilidade De você Isso para ele Como você bem falou Para ele é útil Porque o que ele deseja Com a teoria Do progresso científico dele É isso Que a gente alcance Teorias ou verdadeiras Ou mais próximas Da verdade Podemos estar de posse De teorias verdadeiras Mas não vamos saber disso Mas Então acho que É aí que o Tarsk Permite ele voltar A falar em verdade De peito calmo Que as pessoas Ficavam criando Problema com a noção De verdade E com o Tarsk Reabilita essa possibilidade É que sim Mas eu acho Que até é possível Eu acho A gente tem que brigar Um pouco Com o Quine Mas tudo bem Mas depois Isso é outra coisa Que veio na minha cabeça Mas a teoria Eu acho Que ela é sim Semântica Porque ela é semântica Por causa Que a gente tem Que associar Na metalinguagem Os símbolos Da linguagem Objeto A os supostos objetos E é por isso Também Que isso responde um pouco Eu acho A questão que você fez Anteriormente Essa relação aqui Apesar de eu ter usado Ela Vamos dizer Didaticamente Ela é só colocada Mesmo Vamos dizer No nível Da metalinguagem De fato A verdade Assim É uma relação Que surge Dessas relações Referenciais Vamos assim dizer Quer dizer A teoria da verdade Do Tarsk Na verdade Ela reduz A A semântica Da verdade E as semânticas Da referência Dos termos É isso Eu posso fazer Uma colocação Sobre a pergunta Do Marcos Já ultrapassamos Aí O horário Mas Eu O Marcos Fez Uma pergunta De que Ele Ele disse Eu vejo claramente Como A teoria A concepção De verdade De Tarsk Subsidia A ideia De Popper Para uma Reabilitação Da teoria Da correspondência Qual é o problema E aí você Apresentou o problema Mas eu acho Que ainda Falta pensar Um pouco Conjecturar O que Popper Pode ter visto Aí Numa leitura Bastante rasa Poderíamos pensar Que A teoria De Tarsk Ela Forneceria A ideia De que A atribuição De verdade A uma Sentença A uma Proposição Quando se diz Que uma Sentença É verdadeira Aquilo que é dito Pela sentença Descreve Um estado De coisas Então Nesse caso Nós estamos Aí Do lado direito Descreve O estado De coisas Eu acho Que a dificuldade Para Popper É indicar Eu acho Que o que ele Viu Foi que A ideia De que Você tem Um vocabulário Definido De uma Como um ideal A ser alcançado Em uma teoria Das ciências naturais Por exemplo Das ciências sociais Um vocabulário Definido Você tem Uma teoria Sobre isso O ponto é A noção De interpretação Eu acho Que aí O que É porque A relação De como Interpretar Os símbolos Entendeu Sim É que Eu acho Que ele viu Em Tarsk Que havia Essa possibilidade Né É E Talvez Né A A ideia Pudesse ser De que Essa interpretação Ela é Ela é Apresentada Como conjectura E Ela não é Justificada Pelos fatos Porque Fatos É Verdade Não É A verdade De uma teoria Não é estabelecida Pelos fatos Né Porque É outra Outra classe De entidades Né Mas Ela é Motivada Causalmente Não a verdade Desculpe-me A conjectura A teoria Sim É motivada Causalmente Né Agora Podemos Então Falar Da verdade Da teoria E Ele Tenta Mostrar Que Tentou mostrar Que A busca Pela verdade É Frutífera Ainda Que não Tenhamos Prova De que Tenhamos A verdade Né Ou seja Que a relação De interpretação Que há Uma interpretação Definida É difícil De ser Estabelecida Então Talvez Aí Eu Eu vejo Eu gostei Da interpretação Eu vejo Uma relação Assim Do que ele Viu Ele viu O desaspiamento Desaspiamento A Descitacionalização Essa Função Eu acho Que ele Viu Funções Né Essa Na passagem Há um Desaspiamento E Do lado Direito A referência Uma interpretação Que pode estabelecer A referência Sim Isso De um Registro Conjectural Porque Para ele Não importa Quando se fala Em verdade É uma noção De verdade Objetiva Né Por isso Ele deseja Uma noção De correspondência Não Não seria Nenhum Critério Epistêmico Do sujeito Que Colaboraria Para o Estabelecimento Da verdade Julgar Que uma teoria É precisa Tem poder Explicativo Esses critérios Epistêmicos Mas Sim É Os fatos Então Não depende De estados mentais De pensamentos De critérios De justificação Mas os fatos É que Estabelecem A verdade Ainda que Isso seja Algo oculto Mas Falar disso E buscar A verdade É algo Segundo o que ele Defendeu Frutífero Sim Porque soluciona Problemas filosóficos E Mantém A ideia De um conhecimento Objetivo Né Mas Não sei Foi apenas Um pitaco Eu encerro Por aqui Obrigado Aí a todos Alessandro Mais alguma coisa Eu estava aqui No mudo Porque está tendo Uma obra Aqui ainda É Mas eu não tenho Perguntas não Para mim foi ótima A apresentação Mas olha Eu não é Porque eu fiz Perguntas Que não foi ótimo Né Ah Tudo bem É melhor Esclarecer Porque O Alessandro É meu inimigo Não sei se você sabe Que a gente fica Polemizando Aí Que isso Vai Miguel Vai estar lá É um comentário Sobre a relação Da visão Correspondentista Né Essa Concepção Do task Me parece Que Na leitura Que Essa concepção Correspondentista De ele Vem muito De uma interpretação É Não vou falar superficial Porque os caras Que leram ele Não são superficiais Nas teorias deles De uma leitura De uma leitura Não adequada No caso Não foi a intenção Do task Quando ele fala Sobre a adequação Material E quando ele Começa a falar Sobre essas outras Concepções possíveis De por exemplo Uma concordância Com a realidade Ou uma Designar Um estado De coisas Parece que vai Para esse caminho Da adequação Material Como de fato Uma adequação Com o mundo De uma correspondência Com o mundo Diretamente Mas como ele Faz Formular E fala X é verdadeiro Se somente se pê É Não pode A adequação E veja O funcionamento Do predicado É verdadeiro E da noção De satisfação Ele vai ter Aquelas propriedades Seja qual for A interpretação Que você dá Acho que isso É importante Ela é geral Nesse sentido Mas olha Uma coisa aqui Isso daqui É um teorema Da teoria Tarskian Ora Para provar Que algo é verdadeiro A gente tem que Provar o que? Que alfa Mas por que alfa? É um teorema Aí a gente Pode repor Porque ele Repor a pergunta Isso aí é verdadeiro Porque corresponde A um estado De coisas E você é julgado Novamente Vamos assim dizer Na teoria Para provar Realmente A verdade Mas o problema É que o predicado Ele funciona Ele tem aquelas propriedades O predicado De verdade Tem aquelas propriedades Que eu apresentei Algumas Ou uma sentença Verdadeira Ou falsa Ou a sentença É trivial Que não é trivial Ou é verdade Que a sentença É verdadeira Ou é verdade Que a negação Dela é verdadeira Isso não é trivial Tá bom? Mas é interessante Porque se joga Pode ser que Eu fico imaginando O projeto Do Davidson Também Mas aí Precisava Ver aqui Como que funciona Porque o Davidson Claramente Ele vê A teoria De Tarsk Como uma 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 Redução Do problema Da verdade De sentenças Complexas Ao problema Da referência Das suas partes Constitutas Eu não sei se Mas Eu acho que é por aí Tem bastante coisas Para pensar Aqui Eu acho É isso que é legal Na verdade Isso que é bacana Citando o Davidson Não vamos ficar Sem trabalho Bom gente Então acho que é isso Quero agradecer Então A oportunidade De apresentar Meus pontos de vistas Um tanto Índio sincrático Sobre o funcionamento Implícito Não é tanto Implícito Mas No caso O funcionamento Das teorias Da verdade Essa ênfase Na teoria Em menos Numa Concepção Desarticulada Mais em conceitos Articuladas É que a raiz Disso está Numa espécie Se não Num holismo Completo Do nosso Conjunto De crenças Pelo menos Num holismo Parcial Das nossas teorias Um holismo local E eu acho interessante Depois que o Robson Começou a falar Das ligações Eu Incrivelmente Talvez Isso seja Uma coisa Frutífera Dessa abordagem Eu fico imaginando Aplicar Abordagens Parecidas Com essa Por entendimento De teorias Da verdade Em geral Outras teorias Da verdade E ver como Que isso funcionaria E o que daria Isso Talvez Se esclarecesse Muito Seria um passo A mais No esclarecimento De muitas Das discussões Tá bom Então agradeço A todos vocês Obrigado E a gente está Por aí A gente vai se falando Tá E Tamo junto Tá O Luciano Pode falar Saiu Não, eu estou aqui O Luciano Não, o Luciano De onde está Ah, tá Ô, Luciano Então um grande abraço Muito obrigado Aí Né Por esse Belo curso Né Gostei muito Foi muito Interessante É E Bem Agora falta Vir pra cá Né Ah, sim Tá bom Então Eu também Também quero agradecer O Luciano Pelo belo curso E também Os participantes Isso Por todos os participantes Valeu então Gente Um abraço Um abraço Tchau 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 Tchau